Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio web, havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão mil quatrocentos e quarenta e quatro. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão mil quatrocentos e quarenta e três de maio dois mil e vinte e um. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos. Então, passamos para o processo mil quinhentos e sessenta, com a palavra do concorreiro Antônio Jovem Maneiro. Obrigado, excelência. Excelência, esses três processos, apesar de serem da Assembleia Legislativa, cada um tem uma particularidade. Então, em função disso, eu não pedirei para julgar em bloco. Então, iniciando pelo cento e trinta, quinto e sessenta, este processo visava apurar a responsabilidade do relatório, acerca do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, referente ao segundo quadrimestre de 2018. E foi feito através de uma apuração no sistema, no SIPAC, a verificação da despesa total com o pessoal naquele quadrimestre, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O processo foi aberto a partir de comunicação interna da DAFO, a presidência, que então mandou abrir o processo. A primeira inspetoria apresentou um relatório técnico preliminar, constatando que a despesa com o pessoal do Poder Legislativo atingiu 1,91% no quadrimestre, ultrapassando, assim, o limite de alerta e acima também do limite providencial da LRF, ficando sujeito a algumas vedações previstas no artigo 22, parágrafo único daquela lei. Evidenciou também que o anexo 1, encaminhado também não estava adequado ao manual de demonstrativos fiscais, de forma que as despesas com o pessoal não haviam sido detalhadas mês a mês, dificultando o entendimento, principalmente na parte de nativos. Por fim, constatou a ausência de publicação e divulgação com acesso público, inclusive por meio eletrônico do RGF e também o não encaminhamento ao SICONF, infringindo o disposto no inciso 2, artigo 6, da portaria do STN 896. O gestor foi citado e apresentou defesa. Em síntese, relata que vem remetendo corretamente todos os dados contábeis e anexo demonstrativo da despesa do pessoal, mês a mês, com maior clareza contábil e orçamentária, e também com relação aos inativos que haviam sido ajustados em dezembro de 2017. Em relação à publicidade do RGF, do segundo quadrimestre de 2018, o mesmo foi encaminhado para a publicação no Diário Oficial do Estado apenas em 21 de dezembro de 2018, bem como a SICONF, portanto, intempestivamente. E, no entanto, o gestor mostra que foi apresentado fisicamente nesta Corte de Contas, conforme o protocolo anexado, na data correta, em face do afastamento da vida do responsável pela divulgação, fato este, inclusive, já narrado em processo anterior. As folhas 43 a 47 e folhas 66 a 68, em sua análise conclusiva, a primeira inspetoria analisou as razões e justificativas e ratifica a ausência do registro de despesas de inativos até dezembro de 2017, ausência de ampla publicidade do RGF, estrapulação do limite prudencial, sugerindo a aplicação de multa. O doutor parquês pronunciou através do ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, senhor. Foi ouvido? Opa, desculpe. Passamos a palavra ao nosso procurador, João Exito, para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, relativa ao segundo quadrimestre de 2018, de responsabilidade do senhor Josinei Alves Amorim. Neste processo, a área técnica noticia despesas totais com o pessoal da ordem de 1,91% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite prudencial. Noticia também a intempestividade da publicação da matéria no Diário Oficial do Estado, que só ocorreu no dia 24 de dezembro de 2018, o prazo era 30 de setembro de 2018, foi publicado em 24 de dezembro, assim descumprindo as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 55, parágrafo 2º. Noticia ainda a intempestividade do envio das informações ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, SICOMP, descumprindo as normas da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, número 896, de 2017, artigo 6º, inciso 2, e a falta de informações de gastos cuinativos. Em sua defesa, o presidente Aleac alega o afastamento do servidor responsável pelo envio do relatório de gestão fiscal para a publicidade. A área técnica noticia que o atraso foi de 85 dias, em razão do princípio da continuidade do serviço público, tal justificativa não é razoável. A notícia, a defesa também alega a ausência de má-fé, só que o dólar ou a má-fé não é elemento, que não são elementos que são levados em consideração com relação à infração administrativa, que depende apenas da mera conduta. O elemento volitivo está ligado à esfera judicial. Com essas considerações, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa ao gestor, com base nas disposições constantes do artigo 5º, parágrafo 1º da lei 10.028 parra 2.000, a lei de crimes fiscais, por infração ao inciso 1 do mesmo dispositivo, sem prejuízo da notificação à origem, para prevenção e correções futuras nas próximas edições da matéria. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhoras e senhores do silêncio. Passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro para a pronúncia do seu voto. O seu voto está desligado. Obrigado, novo presidente. Neste processo, a instrução pede multa por gestor em função de duas situações. Uma pede multa porque ultrapassou o limite prudencial, porque ele teve 1,91, o limite da despesa de pessoal da Assembleia era 2% e ele apresentou 1,91. Então, entendo que nessa situação, e isso se repete depois, inclusive, na sessão passada, nós vimos que isso acabou até se mantendo, porque no seguinte foi para 1,96, então ele tem se mantido abaixo dos 2%. Então, nessa situação, entendo rejeitada a multa aplicada por ter apenas ultrapassado o limite prudencial. E o segundo aspecto a analisar para a aplicação de multa ao gestor seria em função do atraso na remessa das informações ao tribunal. E aqui cabe novamente mencionar o afastamento de que foi divulgado com relação às pessoas que eram encarregadas de fazer isso. E a defesa apresenta, então, o segundo quadrimestre de 2018 tinha que ser entregue neste tribunal por mídia até dia 30 de setembro. E no dia 27 de setembro de 2018, a Assembleia protocola, só que acredito que fisicamente, e por isso a DAF pede a rejeição, mas entendo que houve justificativa, através do protocolo 153, 806, 104, 79, 54, entregou antes do prazo dentro deste tribunal, apesar de não ter sido na forma correta, mas por motivos apresentados. Então, nesse sentido, eu voto apenas pela notificação do gestor, para que toma conhecimento dos valores apurados neste relatório, e que tenha, e que respeite as vedações em função de ter ultrapassado o limite prudencial na despesa do pessoal. Pela notificação também do atual gestor e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Silêncio. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com o relator, seu presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto do nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 138.097. Obrigado, excelência. Trata agora este processo também do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2017. Aqui se apurou que a despesa de pessoal atingiu o percentual de 2,14% da receita corrente líquida, estando assim, portanto, acima do percentual permitido, perdão, para a Assembleia, que era de 2%. O gestor foi citado, informa que não houve aumento da despesa de pessoal. A primeira inspetoria analisa as razões justificativas, confirma a ausência de registro de despesas, de inativos, e sugere aplicação de multa. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao relator, excelência. Passamos a palavra ao nosso procurador, Júlio Zílio. Obrigado, seu presidente. Agora, o terceiro quadrimestre de 2017, também da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, e, conforme se ouviu, registrou despesas totais com pessoal da ordem de 2,14% da receita corrente líquida, quando o máximo é 2%. Então, houve excesso de despesa total com pessoal. A área técnica esclarece que esse excesso não considerou a ausência de contabilização de R$ 885.325,25 e despesas co-inativos custeados por recursos próprios da Assembleia. Então, esse percentual, na verdade, é maior. E também levou em consideração apenas o relatório de gestão fiscal publicado pela própria LEAC, sem que o tribunal fizesse as adequações. Em sua defesa, o senhor Josinei Alves Amorim, aliás, a área técnica noticia que a defesa do senhor Josinei Alves Amorim não acrescentou elementos ou trouxe quaisquer fatos novos capazes de alterar o entendimento manifestado. A origem vem descumprindo o limite máximo da despesa total com pessoal desde o último quadrimestre de 2015, razão pela qual o aludio de excesso já deveria ter sido eliminado, nos termos do que dispõe o artigo 23 capítulo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essas considerações, o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa ao gestor, de acordo com a autorização incerta no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei 10.028, barra 2000, e pela notificação da origem para que reduza a despesa total com pessoal ao limite legal correspondente no prazo a ser fixado por este tribunal, sob pena de responsabilidade, e também pelo encaminho do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entender necessárias. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, neste terceiro quadrimestre, a despesa pessoal da Assembleia Legislativa do Estado atingiu 2,14%, não estando aí, inclusive, como foi dito, a despesa de inativos, então estava extrapolado. Ocorre que, durante o período de 2018, ele se enquadra com 1,96% no primeiro quadrimestre, 1,91% e 1,96% no terceiro quadrimestre de 2018, em função até da Lei Orlei, que permitiu fazer o abate com relação à compensação daquela transferência lá atrás, foi feita no Executivo, e a Assembleia é o único órgão que mantém os seus inativos dentro do Acrevidência, então também foi atingido por ele, e com isso ele consegue fazer esta redução durante o período de 2018. E como nós temos abraçado os gestores que têm feito a redução sem aplicação de multa, e, portanto, após esta extrapolação, em dezembro de 2017, ele veio por ajuste em 2018, eu voto simplesmente pela notificação do atual presidente, da Assembleia, para que observe os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, e após as formalidades de estilo, pelo ativamento dos autos. É como voto, senhores. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o conselheiro Antônio Jorge Malheiros, senhor presidente. Pois não, com a palavra a conselheira Lúcia. Conrelatou, senhor Lúcia. Conselheira Nalu Gouveia. Conrelatou, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conrelatou, excelência. Bom, então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 138.110. Obrigado, excelência. Este é um processo similar, apenas aberto de forma diferente. ele foi aberto em função do item 2 do Acordo 1335, da primeira Câmara, em função da extrapolação do limite no exercício de 2017. Foi aberto o processo e na instrução, a primeira inspetoria aponta que no primeiro quadrimestre de 2017, a Assembleia já gastava 2,2% da receita corrente líquida na despesa de pessoal. O gestor foi citado, não apresentou defesa, mas apresentou dilação de prazo. O doutor Paquês pronunciou através do seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhoras. Obrigado, conselheiro Malheiro. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o presente processo tem origem no Acordo 1335, de 2017 da primeira Câmara, item 2, que determinou a apuração com relação ao descumprimento da determinação para que a despesa total de pessoal da Assembleia fosse reconduzida ao limite legal correspondente. desde o segundo quadrimestre de 2015, que a Assembleia vinha registrando excesso de despesas totais com o pessoal, portanto, já estava expirado o prazo para a recondução ao limite. O prazo, segundo a área técnica, era o terceiro quadrimestre de 2016. A análise técnica pontua que o gestor omitiu-se de reduzir a despesa total com o pessoal, aliás, não só omitiu-se de reduzir a despesa total com o pessoal, como aumentou sucessivamente tal despesa. Ao final do primeiro quadrimestre de 2017, o excesso já era de 0,21% da receita corrente líquida, ou seja, além dos 2%. Regularmente citado, o gestor não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela aplicação de multa ao gestor, com base nas disposições constantes do artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4, da lei nº 10.028, barra 2000, e pela notificação da origem para que, em prazo a ser fixado por este tribunal, promova a imediata redução da despesa total com o pessoal, caso ainda persiste o excesso, sob pena de responsabilidade, utilizando, para tanto, as disposições constantes dos artigos 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Devolvemos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, excelência. Conforme colocado pelo doutor Paquet, este é um processo em que, naturalmente, este tribunal tenha apresentado multa, salvo quando há um ajuste posterior ao que veio a ocorrer em 2018. Então, é uma situação do processo anterior, em função disso, voto pela certificação do atual presidente para que observe as restrições estabelecidas quanto ao limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal para a despesa de pessoal e após formalidades de estilo pelo ativamento dos autos. É como voto, em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Dulce. Com relator, senhores. Conselheira Nalu Gouveia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. O voto da conselheira Maria de Jesus. com o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 137.101. Obrigado, excelência. Trata agora o processo de uma denúncia apresentada pela empresa Prime, consultoria, assessoria empresarial, encaminhada à ouvidoria desta Corte de Contas referente ao pregão 129, de 2019, para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral. Nunca tinha visto isso, mas achei interessante o objeto da licitação para atender à necessidade da frota pertencente à Secretaria de Estado de Educação e Cultura, o qual prevê valores referentes à taxa de administração que não poderiam ser iguais ou inferiores a zero. Segundo o denunciante, ele se revoltou com isso, ele disse que ele podia dar valores inferiores provavelmente porque as peças estavam caras e ele dizia que ele queria dar abaixo de zero e então denunciou o tribunal o edital, mas depois o grupo de trabalho do LICOM verificou que esse pregão havia sido cancelado. O doutor Paquês pronunciou também o seu ilustre procurador. O doutor Sérgio Cunha Mendon lançou o relatório, senhora. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que era técnica notícia que o edital foi revogado em 18 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 26 de agosto de 2020, o parecer ministerial é pelo arquivamento do processo sem julgamento de mérito e razão da perda do seu objeto. Este é o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra o conselheiro relator Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha pela extensão do feito sem julgamento do mérito em face da revogação e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. O microfone está desligado o conselheiro. Acompanhe o voto do senhor presidente. Pois não. Conselheira Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Naluca Gouveia. Com relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto do novo relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Então, ficou a unidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra com processos do conselheiro Antônio Jorge Malheiro com processo 137.604. Obrigado, excelência. Trata este processo de denúncia apresentada pela Omega Car. Obrigado, Aníbal. Pessoa jurídica de direito privado que relata possível irregularidade no pregão presencial 107.2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco na sua Secretaria Municipal de Educação com objeto de contratação de serviços de transporte de bens e pessoas compreendendo a disponibilização de veículos do tipo caminhonetes e passeio com motorista. A denúncia tem como fundamento a exigência por parte da Prefeitura de Rio Branco da comprovação da propriedade dos veículos a serem alocados em forma da denúncia que apresentou melhor proposta. Tem sido classificada em primeiro lugar que já inclusive vem prestando serviço e o denunciante diz que bastaria na licitação a apresentação da disponibilidade dos veículos fato que o fez ou que foi devidamente acatado pelo pregoeiro que agora após a assinatura do contrato em face de parecer da Procuradoria Geral corre o risco de ter seu contrato rescindido por suposto descumprimento de contrato. A Prefeitura de Rio Branco não foi citada para se manifestar no processo o LICOM apresentou um relatório técnico que as folhas sugerindo conhecimento da denúncia em procedência em face da conformidade da exigência com o edital. O doutor Parques pronunciou através seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Névi Oliveira o relatório. Excelência. Passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu trata-se de denúncia de empresa alegando que a exigência do edital para alocar veículo dizendo que o participante deveria ser proprietário do veículo era ilegal e restringia indevidamente a competitividade e era antieconômico e pedia inclusive a expedição de medida cautelar para obstar a assinatura do contrato ou que este tribunal apurasse o dano. A análise técnica proferida por este tribunal informe que a exigência é pertinente ou seja é legal a jurisprudência do tribunal de contas da união já consolidou esse entendimento juntou o acordo do TCU número 5900 da segunda câmara que trata da primazia do interesse público além disso não houve a impugnação oportuna do edital com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira pelo conhecimento da denúncia mas no mérito pela sua improcedência este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência este é um assunto interessante porque ele tem um detalhe importante na hora da negociação e da contratação que se ele não for observado ele pode não trazer a proposta mais vantajosa que é que se por acaso esse contrato vier a ser desfeito provavelmente a prefeitura deverá contratar neste tipo de licitação as prefeituras costumam colocar como objeto fornecer contratação de serviços de transporte não é verdade aqui eu estou locando viaturas e por que que as prefeituras colocam contratação de serviços de transporte de pessoas etc porque eles querem que seja bem porque se for locação é através de recibo e se for por contratação de serviços é mediante nota fiscal e aí vai dar o ISS então e na realidade se eu contratar serviços de transporte de pessoas eu tenho que medir e esse serviço não é medido eu coloco um carro à disposição então este objeto da licitação já começou equivocado porque na realidade eu estou locando veículos com ou sem motorista este é o objeto que está aqui e a empresa corretamente ela ela diz assim pô eu dei o menor preço e agora estão querendo me tirar o contrato porque dizem que eu não sou proprietário de todos e aqui é importante que se diga quando eu faço locação é igual quando eu tenho a 8666 quando eu tenho obra ela me proíbe ela nos proíbe exigir que eu já diga que eu tenho todos os equipamentos que eu possa alugar o que eu tenho que comprovar não é a propriedade eu tenho que comprovar a disponibilidade se eu tenho um carro à minha disposição se eu tenho um trato feito com o dono da viatura que está à minha disposição eu posso inclusive já alocar equipamentos para mim e carros para minha empresa e aí alocar e participar de uma licitação então não sou obrigatoriamente o proprietário então ele está correto quando ele diz assim não há necessidade de eu ser o proprietário se eu não for o proprietário eu tenho que mostrar que o carro está à minha disposição então aqui são dois pontos importantes da gente observar nesse tipo de contratação primeiro não é um serviço apesar de estar escrito serviço no edital é uma locação de viaturas e segundo quando eu faço esse tipo de contratação eu não não posso exigir que ele seja proprietário eu posso exigir que ele tem comprovadamente o carro à sua disposição então isso que é o importante e nesse sentido é apenas para para ajudar a prefeitura a poder manter a proposta de menor preço pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela sua procedência para considerar válida a exigência de comprovação de disponibilidade dos veículos a serem locados desde que não se exija que o vencedor da licitação seja o proprietário do veículo equipamentos a ser contratado contratados o bastante bastando a este apenas comprovar e dispõe de direitos de administração daquele bem em licitações de locação ou prestação de serviço exigir que o vencedor da licitação seja o proprietário do equipamento a ser locado contratado utilizado o serviço configura a cláusula restritiva e ilegal mesmo que na fase de contratação visto que cria restrição à ampla concorrência impedindo a participação de empresas nas fases anteriores pela expedição de notificação ao secretário municipal de educação o denunciante para tomar conhecimento e a posse pelo ativamento dos autos é com o voto Celeste obrigado 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 Conselheiro Malheiro em votação com a palavra o nosso Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro Acompanhe o voto senhor presidente Conselheira Dulce O relator agora o processo é o oito eu não entendi porque ele falou o secretário de educação É do município É porque este contrato era com a Secretaria Municipal de educação Com o relator Conselheira Analu Gomes É uma boa ideia a notificação atual gestor para conhecimento com o relator senhor presidente Conselheiro José Ribamar Com o relator senhor presidente Conselheira Maria Acompanhe o relator excelência Jesus Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator Acho que isso é interessante para comunicar a todos os prefeitos sobre que todo mundo usa transporte Não vamos providenciar isso Continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 138.835 Obrigado excelência Trato os autos de tomada de contas do Fundo Estadual de Saúde exercício de 2015 de responsabilidade do secretário estadual de saúde então gestor do fundo senhor Francisco Armando Figueiredo Mello O orçamento do fundo após suplementações iniciais e anulações foi três vezes o de Cruzeiro do Sul e mais da metade da prefeitura de Rio Branco 375 milhões de reais O balanço financeiro orçamentário aponta a existência de restos a pagar processados e não processados No entanto se criou a discussão com relação a ter ou não saldo e havia saldo apenas houve problemas com relação à supressão de despesas sem necessidade para não lançar em restos a pagar o gestor foi citado a primeira inspetoria apresentou relatório técnico com várias ressalvas o gestor cuidadosamente foi apresentando uma a uma no final resultou cancelamento de despesa liquidada valor de 690 ou 430 mil e conciliação bancária aqui cabe observação que sempre fazemos num volume desses e isso até é ruim em função das críticas que tem da existência dessa casa o valor desses nós só confiamos a formalidade então não houve aqui conferência com relação a qualidade de nenhuma despesa foi apontada então essa falta e a conciliação a conciliação inicialmente apontava uma ausência de conciliação na faixa de 4 milhões de reais o gestor foi muito meticuloso e cuidadoso e ele consegue vir aos autos na segunda pronúncia da DAFO esse valor cai para 1 milhão de reais e o gestor vai e apresenta uma conciliação mas não um extrato bancário e a DAFO esquece o assunto e na terceira pronúncia não fala mais nada sobre esse saldo e aí então o parquê ao final questiona o fato da supressão de despesa liquidada em síntese é o sucinto relatório do outro parquê se pronunciou através do procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira é o relatório passamos a palavra ao nosso procurador João Exílio obrigado senhor presidente esse é o processo 138 835 perfeito perfeito o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça excelência a prestação de contas de referência de responsabilidade do senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello secretário de Estado de Saúde e gestor do fundo estadual de saúde fundos que é o processo que está sendo julgado foi encaminhada a esta curso de contas intempestivamente no dia 9 de maio de 2016 conforme a resolução TSEAC número 87 de 2013 o relatório técnico preliminar encontra-se as folhas 49 barra 100 citação do gestor as folhas 136 e 176 tendo este apresentado as defesas de folhas 180 a 217 e 329 a 345 concluída a fase do contraditório permaneceram as seguintes ocorrências um relatório resumido sem comprovantes documentais suficientes quanto às atividades desenvolvidas o público atingido e as metas alcançadas na subvenção social número 5 de 2014 firmado com a central de articulação das entidades em saúde CADES 2 ausência do rol de responsáveis da relação dos membros do conselho estadual de saúde e dos agentes políticos 3 ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária 4 ausência de comprovação de entradas de bens de consumo no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde o que impossibilitou a evidenciação das despesas públicas no registro de bens de almoxarifado 5 inobservância da realização de empenho prévio conforme disposto no artigo 60 da lei 4.320 barra 64 na execução do contrato número 231 barra 2013 6 inconformidades relativas a pagamentos realizados no elemento de despesa de exercícios anteriores sem observar o que determina a lei complementar estadual número 314 de 2015 e seu artigo 18 inciso 1 a linha B 7 existência de 5 pendências em relação às prestações de contas de diário descumprindo o estabelecido no decreto estadual número 6.854 de 2002 artigos 99 e 102 8 incompatibilidade entre o número de licitações realizadas e o quadro e o quantitativo de contratos informados no respectivo demonstrativo 9 inobservância ao prazo de publicação de extrato de contrato conforme estabelecido no artigo 61 parágrafo único da lei número 8.666 de 93 10 irregularidade da execução de termos de exceção do contrato número 72 de 2010 onde a empresa Big Acio Indústria e Comércio Eireli foi subcontratada pela empresa Eleacro Engenharia Limitada 11 inconsistência no demonstrativo da receita de recursos no demonstrativo de recursos recebidos contrariando o que determina o item 8 do anexo 7 do manual de referência segunda edição a que se refere à resolução TCA número 87 de 2013 12 inconsistência do demonstrativo de obras quando comparado com o demonstrativo da despesa por classificação econômica e 13 pendências de ordem financeiras não cumpridas junto aos credores do convênio número 025 barra 2012 Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo a diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal considerou todos os itens acima como regulares com ressalvo recebi o feito eletronicamente em 21 de janeiro de 2021 quanto ao item 1 que trata de repassos efetuados a Cades que funciona como um gerenciador recebendo recursos do poder público e repassando para as 32 entidades afiliadas tais entidades fazem a prestação de contas para a Cades que as repassa a Secretaria de Estado de Saúde foi realizada uma visita em loco para avaliar a situação da Cades sendo efetuada uma análise pormenorizada em relação a algumas das entidades e três parcelas do total da subvenção de um total de 12 onde foram encontradas várias desconformidades de procedimento tendo a DARCO se manifestado que abre aspas no geral observa-se que as prestações de contas das entidades filiadas se resumem em relatórios de atividade não fazendo referência a valores e ou despesas executadas com uma ou outra atividade realizada as prestações de contas da Cades não trazem os valores dos gastos com cada entidade filiada e ou em que foi gasto o recurso no cronograma de execução anexo ao termo de subvenção social é possível visualizar os valores estimados a serem gastos por mês com cada entidade no entanto não se vislumbra se este cronograma foi cumprido ou não fechado e finaliza afirmando que abre aspas novamente não é possível identificar a regular aplicação dos recursos destinados às entidades filiadas e o efetivo cumprimento das metas previstas no plano de trabalho fechado propondo a abertura de processo autônomo para acompanhar e fiscalizar a subvenção social número 5 de 2014 na defesa do gestor foram encaminhados documentos para sanar a irregularidade contudo a auditoria afirma que as entidades apenas apresentaram relatórios resumidos com poucas informações referentes às atividades desenvolvidas o público atingido e as metas alcançadas porém como não houve apuração de dano erário pugnou a mudança da conclusão apenas para ressalto pela leitura dos relatórios técnicos desta coxa de contas fica evidente que há uma falha grande nas prestações de contas não havendo fiscalização mínima que dê segurança quanto a fiel aplicação dos recursos públicos inclusive uma situação atípica do valor a ser repassado não a quem irá executar o cronograma mas uma entidade intermediária o que deveria redobrar os cuidados com a fiscalização e cobrança das prestações de contas a falta de apontamento de dano erário não deve ser utilizada como fator excludente da falta verificada até porque os trabalhos de campo foram feitos por amostragem não havendo um aprofundamento maior sobre a questão por esse motivo houve a proposta de abertura de processo autônomo para fiscalização da subvenção social concedida a Cades no exercício de 2015 por parte do auditor que produziu segundo relatório técnico nesse sentido em que pese os altos valores envolvidos dado o lapso temporal decorrido não seria aconselhável querer fazer uma investigação minuciosa do que foi executado há mais de cinco anos porém mantenho a irregularidade apontada o item 4 também merece especial atenção eis que se trata de um problema recorrente havendo a demonstração neste processo de que a Secretaria de Estado de Saúde estava implementando rotinas de correção desta falha devendo tal situação ser objeto de análise constante por parte deste tribunal tanto pelos altos valores envolvidos quanto pela fragilidade e facilidade de desvios que podem ocorrer caso não haja um sistema eficiente de controle do material que entra nos almoxarifados das diversas unidades espalhadas pelo Estado o item 5 trata de uma questão grave na qual tenho me manifestado reiteradamente pela sua irregularidade o apontamento realizado pelo relatório inicial identifica que até 30 de julho de 2015 não existia empenho prévio relativo aos quatro primeiros meses do ano irregularidade é essa que resultou na inobservância do que determina o artigo 60 da lei 4.320 barra 64 reitero excelências até 30 de julho de 2015 não existia nenhum empenho referente à execução orçamentária dos quatro primeiros meses do ano no que se refere aos oito meses subsequentes de maio a dezembro além da inobservância do emprego prévio também foi identificado o descumprimento do princípio da competência orçamentária pois tais despesas só foram empenhadas e pagas no exercício posterior exercício de 2016 como despesas de exercícios anteriores repito só foram empenhadas e pagas em 2016 como despesas de exercícios anteriores o principal argumento do gestor se fixou na crise financeira que assorou o país em 2015 o que fez com que o orçamento geral do estado fosse contingenciado não por ato normativo mas por diversas medidas adotadas para redução de custos assim foi constituído um comitê de acompanhamento da execução orçamentária e financeira do poder executivo do estado do ar CEOF por força do decreto estadual 401 de 2015 que se reunia a cada 15 dias para deliberar sobre o montante de recursos a ser repassado a cada órgão estadual para saudar suas despesas vejam bem não era para empenhar o gastar era para saudar a despesa não proibiram o gasto deixaram o gasto ocorrer só para saudar as despesas é que foi montado o comitê o que demonstra aliás o referido comitê editou a resolução 1 e 2 de 2015 com o intuito de determinar aos gestores a imediata redução de 30% nas despesas dos contratos terceirizados de mão de obra e que promovesse o aproveitamento racional das despesas com energia elétrica proporcionando uma redução mínima mensal da ordem de 10% do valor da tarifa a área técnica acatou os elementos de defesa considerando alguns julgados que admitiram a possibilidade do empenho ocorrer após o contrato estar em vigência como é o exemplo do acordo do TCO 1335 2012 plenário que acolheu a justificativa dos gestores para assinatura de contratos com emissão de prévio e prêmio de valor insuficiente para suprir a despesa correspondente haja vista liberação orçamentária em cotas periódicas de natureza trimestral impossibilitando o empenho de maneira global considerou ainda a natureza essencial dos serviços prestados por meio do contrato 231 de 2013 e que as despesas oriundas do contrato em tela já estavam contempladas na lei de orçamentária anual do ano de 2015 através do programa de trabalho contratação de serviços de saúde complementares à rede pública inicialmente destaco que os julgados apresentados pela despesa não se amoldam ao caso concreto o julgado do TCU trata da assinatura de contrato com emissão de empenho prévio de valor insuficiente para suprir a despesa correspondente já o julgado apresentado referente ao Tribunal de Justiça do Paraná serve para afastar a caracterização de tipo penal não tendo interferência nessa esfera portanto não se trata de não haver empenho global no ato da assinatura do contrário mas de realização de despesas sem empenho e pior jogando para o exercício seguinte a contabilização da despesa que é analisada fazendo com que a contabilidade apresentasse dados inverídicos cumpre salientar que a obrigatoriedade de empenho prévio visa garantir o equilíbrio nas contas governamentais garantindo que há de dotação orçamentária suficiente para a assunção da despesa que não ocorreu no presente caso pois a maior parte desta ficou para o exercício de 2016 como outras despesas de exercícios anteriores os pontos levantados pela defesa não servem de base para a atuação para a ação que o gestor tomou posto que os dois decretos que determinavam a redução de despesa determinava a redução de despesa e não que esta ocorresse sem empenho até porque esta não desapareceria apenas seria adiado o seu implanismo ademais não foram em alguns meses que essas manobras foram detectadas mas durante todo o exercício demonstrando que não era uma prática isolada portanto considero as justificativas apresentadas que as justificativas apresentadas não foram capazes de sanar a irregularidade gravíssima de execução de serviços sem prévio empenho o item 6 em verdade trata da mesma situação no item anterior a única diferença é o fato do gestor alegar que as medições não eram mensais mas em prazos de 6 meses o que foi confirmado pela área técnica ocorre que a medição pode ser em periodicidade mensal quisenal bimestral semestral ou mesmo anual isto não deveria influenciar no empenho da despesa este via de regra deve ser feito de forma global pelo período que resta do exercício no ato da assinatura do contrato ou no início do exercício o que não foi ainda medido ou mesmo não executado deve ser inscrito e resta pagar de modo que os créditos orçamentários fiquem atrelados ao exercício em que ocorreu o empenho ao deixar de empenhar e jogar a dívida para o exercício seguinte acabou comprometendo créditos orçamentários futuros de uma despesa já realizada o que é algo extremamente grave temos de reforçar ainda como já dito anteriormente que ao não realizar o empenho prévio da despesa o resultado do exercício fica comprometido eis que não reflete a execução orçamentária efetivamente ocorrida dando um falso resultado positivo portanto considero este item também uma irregularidade quanto aos demais itens ratifico o posicionamento da área técnica ante o exposto este ministério público de contas opina um emitir acórdão considerando irregular a tomada de contas do fundo estadual de saúde exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Francisco Armando de Filipe do Mello secretário de estado de saúde gestor do fundo à época ante as desconformidades descritas nos itens 1, 5 e 6 deste pronunciamento com foco no artigo 51, inciso 3 da linha B da lei orgânica deste tribunal e 2 pela aplicação de multa sanção ao gestor prevista no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica deste tribunal para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 5 e 6 acima este é o parecer da lábra do procurador Sérgio Cunha Mendonça devolvemos a palavra ao nobre relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência peço escusas ao nobre procurador chefe por ter mudado aqui o nome realmente o doutor Sérgio Cunha que se pronunciou e aqui com relação a este processo nós temos três itens para fazer análise o primeiro item é o doutor é o dos valores passados a entidades privadas sem prestação de contas o próprio relatório diz assim não é possível identificar regular aplicação de recursos destinados às entidades filiadas e o efetivo cumprimento das metas previstas no plano de trabalho o que só foi apresentado um relatório mas aí depois não diz mais nada e passa para frente então isso é o que nós estamos fazendo na análise de transferência de entidades privadas e o valor não foi pequeno não o valor foi de 52 milhões 905 mil 422 reais e 90 centavos então aqui em que pese o parque entender que não deva ser feito eu quero lembrar que numa decisão nas contas da prefeitura de Rio Branco com a dona Maria e das graças nós fizemos ela fazer a prestação de contas e aqui veio e aí passou a ficar regular e nós pudemos chancelar porque se a gente simplesmente passar em branco aí não chancela nada nada se conferiu com relação a essas entidades que não prestaram contas apenas apresentaram relatórios acerca do que fizeram uma delas inclusive disse fizemos um dia de tratamento para famílias dentárias tratamento dentário a famílias mas não apresenta nada então esse é um problema nas nossas análises de prestação de contas então aqui eu divirjo e acho que nós temos que fazer a tomada de contas especial acho que isso não torna irregular e mostrado onde é que foi aplicado uma outra situação eu pergunto estão me ouvindo bem? estão pronto nós estamos vizinhos aqui é que aparece aqui o sinal vermelho por vezes eu entendo que caiu a internet nossa aqui então com relação a transferência de 52 milhões para entidades privadas como já é prático nas decisões deste tribunal eu entendo que deve ser aberta uma tomada de contas até pelo modo como foi conduzido o processo não trazer isso para irregularidade nós devemos abrir a tomada de contas outro item bem discutido bem alongado colocado nos seus detalhes pelo doutor parquê é com relação a duas situações fase do empenho na despesa e restos a pagar então interessante e eu até acho interessante que no parquê também essa colocação de restos a pagar também não é unanimidade então tem hora que vem para um lado e tem hora que balança exatamente para o outro então o trem vem para lá e vem para cá também mas vamos começar pela fase do empenho dia 10 de junho agora do mês que vem eu terei o prazer de interar 23 anos neste tribunal uma alegria e lá no começo logo no início eu me lembro que nós nos defrontamos com a discussão das fases da despesa não é da despesa em plenário e a decisão daquele momento ele veio até agora como nós temos evoluído temos alterado nosso modo de julgar pode ser mudado também só que se mudar uma vez não pode voltar atrás e nós temos tido dificuldade para depois punir então se nós agora queremos punir vamos lembrar passou a punir não podemos voltar atrás do mesmo jeito que quando a gente libera também não pode voltar atrás muito bem e o que é que foi levantado com muito detalhe aqui pelo doutor Parquet as fases ou estágios da despesa e eu vou lembrar o que decidiu esse tribunal num acórdão lá de 1998 1999 um acórdão velho e o tribunal disse assim ó artigo meador artigo 60 da lei 4.320 é vedada a realização de despesa sem breve empenho vou repetir artigo 60 lei 4.320 é vedada a realização de despesa sem breve empenho muito bem só que a despesa pública não é o empenho a despesa pública não é a liquidação e a despesa pública não é o pagamento estes três elementos são os estágios da despesa então o tribunal disse o seguinte lá em 98 99 eu não posso realizar a despesa sem breve empenho ou seja eu não posso concluir a despesa sem breve empenho e aqui eu também entendo que ele deu uma chance ao gestor de que ele possa corrigir o erro se for pra gente punir ele logo na primeira fase eu não tenho nada contra mas a partir daí nós temos que nos alinhar todos e qual foi o entendimento que quando o gestor falha na primeira fase e a corrige antes da segunda e da terceira nós entenderíamos que seria uma falha se for pra dizer não vamos punir daqui pra frente também estou de acordo mas aí não podemos mais abrir mão disso e o tribunal disse vamos punir quando ele chegar à terceira fase e ele entender que como não realizou a primeira ele não vai mais conseguir fazer o pagamento aqui nós punimos essa foi a definição naquele acordo se for pra nós mudarmos agora de acordo mas vamos lembrar a partir da hora que a gente mudar não podemos mais voltar atrás então eu vou votar mantendo a decisão anterior de que o empenho se corrigir de assinar o que ele tinha que reservar uma fatia do bolo não reservou lá na frente fez falta ele vai ser punido mas se ele conseguir ajustar vai ser apenas alertado então eu voto com o mesmo entendimento que nós tínhamos anteriormente sendo que se nós mudarmos a partir de agora pronto aí eu vou me alinhar de novo como sempre eu faço com as novas decisões deste tribunal pra depois que alinhar pronto alinhar também não podemos mais voltar temos que ficar lá tá correto não posso ter despesa sem breve empenho mas lembro que a despesa se conclui no pagamento e não no empenho mas beleza e às vezes a gente até briga muito sobre isso mas depois a gente não briga sobre execução de 3 milhões e briga se o cara empenhou ou não mas depois ele conseguiu se ajustar bom mas tudo certo tudo tá certo com relação ao cancelamento dos restos a pagar extremamente grave comungo com a ideia do doutor Sérgio Cunha mas como ele e eu eu me curvo as nossas decisões deste pleno de que isso não é mais problema nos restos a pagar houve uma resolução naquele ano para que os restos a pagar não aparecessem emitido por um comitê podia ter sido feito por uma portaria portaria se prega na porta e portaria não pode estar acima da lei então eu não posso usar uma resolução uma portaria para contrariar o que está escrito na lei então aquilo lá quando eu alegro na minha defesa a resolução não tem efeito nenhum no entanto este tribunal definiu que essa pagar sem cobertura financeira não é problema então com isso deixa de ser importante fazer essa discussão a miúte mas há um terceiro ponto e aqui eu lembro que na semana passada nas contas da Sanac nós condenamos o gestor a devolver na quinta-feira passada 3 milhões de reais porque ele contabilizou corretamente o pagamento dos encargos das dívidas trabalhistas mas não apresentou o comprovante do depósito os comprovantes dos pagamentos e nós a unanimidade decidimos pela devolução a unanimidade e corretamente inclusive o gestor já esteve aqui pelo tribunal já vi ele andar aqui com o contador dizendo que ele tem os papéis que vai anexar e eu acho que tem mesmo e acho que ele vai se ajustar e acho que nós fizemos certo em ter pedido a devolução neste processo onde não foi analisada a qualidade da despesa em nada só a formalidade foi analisada a formalidade da conciliação bancária e nessa no primeiro relatório aponta uma ausência de erro de conciliação de 4 milhões de reais o gestor e aqui eu quero elogiar o cuidado dele ele veio ao processo ele novamente se movimenta e baixa isso para 1 milhão e 64 numa conta e 160 mil numa outra onde ele aponta inclusive um pagamento de 96 mil de exercícios anteriores errado que já teria sido lançado em 2014 e foi erradamente lançado em 2015 deveria ter sido mostrado isso na área técnica na contabilidade porque senão ele fez dois lançamentos então estaria incorreto a área técnica se cala mas eu quero entender que como ele trouxe aquilo tudo bem a área técnica deve ter conferido 160 mil mas ele não traz o extrato da conta 110 900 traço 6 da agência 3550 traço 0 do saldo 1 milhão e 64 mil 074 001 ou 01 a folha 546 ele apenas traz o que como defesa a conciliação do extrato funde safira extrato funde safira não é extrato bancário é a conciliação feita pelo programa safira área técnica anota o item diz que vai falar sobre o item não fala e se cala por isso não aparece na conclusão do terceiro relatório e nem na pronúncia do parquê mas não há extrato de comprovação do 1 milhão e da mesma forma entendo que o gestor tem é a mesma coisa dizer que eu não tenho extrato numa conta que eu movimento há uma pronúncia de que na realidade a movimentação era feita pela secretaria de fazenda mas os extratos são sempre tirados por lá as outras contas também foram não teriam que ter vindo ao processo e isso não veio ao processo área técnica se cala e com isso às vezes até confunde confunde o parquê e até nos confundiria aqui se isso não estivesse no primeiro relatório e no segundo relatório então em função dessas colocações entendo que o que ficou irregular em face da nova pronúncia do tribunal seja apenas a ausência de comprovação do saldo bancário e como nós temos pedido isso pena de devolução eu voto por julgar irregulares as contas do Fundo Estadual de Saúde de 16 2015 de responsabilidade do senhor Francisco Armando Figueira de Mello em face da ausência de comprovação do saldo financeiro e aqui eu me restrinjo a este ponto da conta 110-900-6 da agência 3550-0 do Banco do Brasil no valor de 1.064.074,01 pela condenação do gestor a devolução deste valor devidamente corrigida que é sentado da multa de 10% abertura de tomada de conta especial para verificação da regularidade da aplicação dos recursos transferidos em entidades privadas observando-se efetiva a aplicação dos valores despendidos e a regularidade dos processos montantes de 52.905.422,90 centavos e aposto pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator seu presidente conselheira Duce senhor presidente quando a vida vem ao conselheiro relator eu tomei conhecimento dos memoriais encaminhados pelo gestor ações que não dizem respeito ao seu exercício que ocorreram em 2014 os demais fatos analisados pela área técnica nesse sentido meu voto é pela regularidade com ressalva da prestação de contas do fundo de saúde acompanhando o entendimento da área técnica é o meu voto senhor presidente conselheira Nalu Gouveia acompanho o voto da conselheira Dulce senhor presidente e com a equipe técnica também do tribunal conselheiro José Ribamar nesse mesmo sentido também excelência acompanho o voto da conselheira Dulce conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do relator excelência ficou empatou é é é eu acompanho o entendimento do voto da conselheira Dulce então ficou por maioria nos termos do voto da conselheira Dulce passamos para o processo 139.051 com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência trato o presente processo de embargos de declaração interposto tempestivamente em face da decisão contida no acordo 1421 pela gestora Ana Cláudia Ramos da Cunha a gestora a recorrente busca entreposição de embargos de declaração com efeitos infringentes e argumenta a embargante que a defesa pautou seus argumentos na análise lançada pelo relatório preliminar cuja conclusão apontava devolução de 10.645 e não de 24.097 cabe lembrar que depois já houve um recurso de reconsideração seus argumentos já foram analisados e ela agora quer novamente fazer uma rediscussão de mérito do outro parque se pronunciou através do procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório com a palavra o nosso procurador João Isilio obrigado senhor presidente a senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha secretária da CIOPE foi condenada a devolução da quantia de 24.097 reais e 14 centavos acrescida de multa acessória no valor equivalente a 10% dessa quantia em razão de sobrepreço na execução do convênio CIAF número 497599 em suas na peça recursal a gestora alega contradição do julgado a análise técnica argumenta que a insurgente não logra demonstrar qual foi a omissão ou a contradição na decisão embargada em verdade apenas reproduz os mesmos argumentos preliminares utilizados por ocasião do seu recurso de reconsideração que é o objeto dos presentes embargos tendo estes sido debatido e refutados pela área técnica deste tribunal pelo Ministério Público de Contas e pelo pleno desta Corte de Contas os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão de questão já enfrentada pela Corte eles se limitam ao esclarecimento de dúvida contradição ou obscuridade do julgado que não restou demonstrado com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça pelo conhecimento dos embargos mas no mérito pelo seu não provimento este é o parecer Sr. Presidente Sras. e Srs. Conselheiros Obrigado nosso procurador passamos a palavra ao nosso ao relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência nesse mesmo sentido pelo conhecimento dos embargos de declaração por serem próprios tempestivos e no mérito pelo seu não provimento que aposto pelo ativamento dos autos é como voto Excelência Em votação com a palavra o conselheiro Valmi Gomes Ribeiro Acompanhe o voto Sr. Presidente Conselheira Dulce Com o relator Excelência Conselheira Nalu Gouveia Com o relator Sr. Presidente Conselheiro José Ribamar Acompanhe o voto Excelência Conselheira Maria de Jesus Com o relator Excelência Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator retomamos a relatoria do conselheiro Valmi Gomes Ribeiro Tudo certo conselheiro aí? Ok Ok Então é o processo 138.888 880 Senhor presidente processo 138.888 Eu vou retirar de pauta Pois não Continua com a palavra conselheiro com o processo 137.789 137.889 Ok Sr. Presidente Vamos ao relatório Trato presente feito e denúncia recebida pela ouvidoria desta Corte de Contas em 5 de agosto de 2020 sobre possíveis irregularidades no programa eletrônico perdão pregão eletrônico número 003 2020 da prefeitura de Brasileia tendo por objetivo ou objeto a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas nos termos do convênio 889 875 2019 firmado com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento MAPA a segunda IGCE emitiu o relatório de folha número 60 barra 63 onde aponta que 99,9% dos valores para atendimento ao referido convênio seriam originários de conferências da União perdão transferência da União o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 68 barra 69 este é o relatório senhor presidente já é o relatório pois não nobre conselheiro Valmi passamos a palavra ao nosso procurador João Izito para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente mas considerando que a denúncia versa sobre recursos oriundos da União o parecer ministerial é apenas pelo encaminhamento do apurado ao do Tribunal de Contas da União competente para analisar a matéria é o parecer senhor presidente pois não procurador João Izito com a palavra o relator conselheiro Valmi Ribeiro no mesmo sentido senhor presidente observa-se nos autos que o convênio firmado entre a Prefeitura de Brasileia e o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento Mapa previa o aporte de recursos no valor de um milhão novecentos e doze mil e cem reais sendo de responsabilidade da União a transferência de noventa e nove vírgula nove por cento dos das verbas a seres aplicada assim vista analisada presente o processo e ainda com substanciado na análise técnica da segunda GCE folha meia zero barra meia meia perdão meia três bem como o doutro parecer do Ministério Público de Contas de folha meia oito barra meia nove e ainda com fulcro no artigo setenta e um inciso sexto da Constituição Federal concluo votando pelo não conhecimento da denúncia por ser a apreciação desta de competência do Tribunal de Contas da União pelo encaminhamento de cópia destes autos ao Tribunal de Contas da União para as providências que entender cabíveis após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Dulce com relato excelência conselheira Nalu Gouveia com relato seu presidente conselheiro José Ribamar com relato senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relato excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relatou que permanece com a palavra com processo 132.245 muito obrigado senhor presidente passamos ao relatório tratam os autos de prestação de contas tempestiva de gestão do Instituto de Terras do Estado do Acre e Iterac referente ao exercício de 2018 de responsabilidade dos senhores Lenilson Araújo Figueiredo do dia 25 do 5 2016 a 5 do 4 de 2018 Sebastião José Araújo de Oliveira 5 do 4 de 2018 a 15 do 10 de 2018 Jordano Simplício Jordão 22 do 10 de 2018 a 8 do 11 de 2018 Thaís de Souza e Souza 8 do 11 de 2018 a 31 do 12 de 2018 a terceira IGCE em análise preliminar constatou a ocorrência de irregularidades que motivaram a citação dos responsáveis citados os interessados encaminharam em sua defesa a documentação de folhas 1012 barra 1021 1030 barra 1032 1038 barra 1041 analisando a matéria a área técnica verificou que as irregularidades não foram totalmente eliminadas permanecendo aquelas de responsabilidade dos senhores Sebastião José Araújo de Oliveira e Lenilson Araújo Figueiredo relacionadas ao item 3 do relatório do relatório em vista disso sugeriu a irregularidade das contas a devolução de recursos aos cofres públicos pelo senhor Sebastião José Araújo de Oliveira bem como a aplicação de multa aos responsáveis conforme relatórios de folhas 1054 1061 e 1108 barra 1112 emitidos dos autos ao Ministério de Contas esse se manifestou por intermédio de seu último procurador doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira as folhas 1067 barra 1123 é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Isido obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sobre a responsabilidade dos senhores Lenilson Araújo Figueiredo Sebastião José Araújo de Oliveira Jordano Simplício Jordão e Thaís de Souza e Souza nos períodos que acabam de ser mencionados pelo Nobre Conselheiro Relator a instrução apontou em seu desabono as seguintes correções diferença entre a nota fiscal número 70 e a nota de pagamento correspondente essa diferença no valor de 303 reais e 75 centavos ausência de critério e controle para a substituição de peças e serviços dos veículos da entidade diferença de valores entre os empenhos e glosa da quantia de 181 mil 243 reais e 43 centavos ausência de justificativa quanto a relevância da celebração dos contratos números 9 23 e 35 de 2018 citados os gestores as respostas acostadas segundo a análise eliminaram parte dos achados porém deixaram de sanear o valor impugnado e justificar as contratações questionadas após a manifestação deste parquê de folha 1067 houve nova documentação cuja análise manteve o apurado nestas condições concordamos com o seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica deste tribunal mediante a imposição ao senhor Sebastião José Araújo de Oliveira de devolução do valor de 181 mil 243 reais e 43 centavos acrescido de correção monetária juros de mora e multa acessória dosada a critério do plenário além de multa sanção ao implicado bem como ao senhor Glenilson Araújo Figueiredo dada a irregularidade sob seu comando apontada no item 3.4 do relatório final este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira devolvemos a palavra ao nobre conselheiro relator Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente vamos ao voto observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada em obediência a legislação e regulamento da matéria e foi encaminhada tempestivamente a esta cor de contas a terceira IGCE em suas análises concluiu que a defesa não eliminou todas as irregularidades mencionadas na instrução restando pendentes ainda aquelas mencionadas no item 4 do relatório de responsabilidade dos senhores Glenilson Araújo Figueiredo e Sebastião José Araújo de Oliveira viagem do exposto e ainda consubstanciado nas análises técnicas procedidas pela terceira RCE as folhas 981 barra 997 1054 barra 1061 e 1008 barra 1112 bem como os doutros pareceres do Ministério Público de Contas de folhas 100 perdão 1067 barra 1123 concluo votando pela irregularidade das contas do Instituto de Terras do Estado do Acre Teracri referente ao exercício de 2018 e responsabilidade dos senhores Glenilson Araújo Figueiredo e Sebastião José Araújo de Oliveira diretores presidentes à época com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linha B e C da lei complementar estadual número 38 93 em razão das irregularidades citadas nos itens 4 e 5 do relatório pelo conhecimento perdão pela condenação do senhor Sebastião José de Araújo a devolução aos cofres do Tesouro Estadual da importância de 181 243 reais e 43 centavos devidamente corrigidos referente à falta de empenho e de critérios e controle para substituição de peças e serviços nos veículos do Iteracri relacionados aos contratos número 20 barra 2018 de acordo com o artigo 54 da lei complementar estadual número 38 93 pela aplicação de multa acessória ao senhor Sebastião José Araújo Oliveira no no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido em observância ao artigo 88 da lei complementar estadual número 38 93 pela aplicação de multa sanção ao senhor Sebastião José Araújo Oliveira no valor de 7 R$ 7.140 em razão das irregularidades acima mencionadas que configuram graves infringências às normas legais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 pela aplicação de multa sanção ao senhor Glennilson Araújo Fegredo na importância de R$ 7.140 em face da irregularidade descrita no sub-item 3.4 do relatório técnico após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu vou pedir vista nesse processo porque eu entendi que a irregularidade era substituição de empenho aí eu não consegui entender muito bem a causa na hora que eu li o processo ontem então eu pediria vista do processo pois não conselheiro eu vou ouvir a conselheira Dulce se vota ou aguenta vou aguardar o conselheiro conselheira Nalu Gouveia da mesma forma senhor presidente vou aguardar conselheiro José Ribamar vou aguardar o voto vista senhor presidente conselheira Maria de Jesus também vou aguardar excelência pois não então retirado de pauta passamos para o processo 139.075 com a palavra conselheira Dulce conselha Dulce obrigada obrigado senhor presidente o professor do chefe do presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros praga de auditoria de conformidade na secretaria de estado de educação e esporte no tocante ao fornecimento e consumo de combustível no exercício de 2014 consoante solicitado pela diretoria de auditoria financeira orçamentária por meio da comunicação interna 543 de 16 de dezembro de 2015 pós autuação registro e distribuição por parte da secretaria das sessões a folha 17 houve no encaminhamento a diretoria de auditoria financeira orçamentária que após diligência se manifestou pela primeira inspetoria pela citação dos responsáveis uma vez que foram identificados esse tempo de pagamento sem cobertura contratual e sem aplicação do percentual de desconto ineficiência na fiscalização e controle da execução o que ocasionou o possível pregir e bebido de combustíveis não comprovação de emprego dos combustíveis em serviço institucional pagamento pelo uso de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo institucional folhas 80 a 127 realizada a citação dos entanos secretários de estado de educação os senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Nunes por meio do Diário Eletrônico de Contas de número 675 de 18 de julho de 2017 e também dos servidores senhores Auslene Braga Ferreira Francisco Aragão Leite José Francisco Cordovil Maria das Duras Alves Barbosa Vicente Fernandes Nogueira Zeli Ribeiro Correia da Silva Francisca Gomes de Souza Amarizio Saraiva de Oliveira Giane de Oliveira Leite Silva José Souza Lima Gustavo Manuel Matos de Abreu e Luiz Carlos Bichara Viga houve o oferecimento de defesa pelos senhores Marco Antônio Brandão Lopes José Alberto Nunes Francisco Aragão Leite Maria das Duras Alves Barbosa Vicente Fernandes Nogueira e Luiz Carlos Bichara Viga as folhas 236 e 268 e documentos as folhas 269 e 277 Giane de Oliveira Leite Silva folha 281 a 296 e 350 a 375 José de Souza Lima folha 297 e 312 e 350 a 375 Amarizio Saraiva de Oliveira folhas 313 e 348 e 350 a 375 Yalzilene Braga Ferreira Francisco Gomes de Souza Gustavo Manuel Matos de Abreu José Francisco Cordovil Izeli Ribeiro Correia da Silva as folhas 350 e 375 A DARF se manifestou as folhas 394 e 421 mantendo as inconsistências apuradas e aqui já relatadas acolhendo a manifestação em 2019 após a apresentação de defesa as folhas 438 e 517 a diretoria de auditoria financeira assamentária da DARF se manifestou as folhas 511 e 516 retificando sua proposta de enfermeamento uma vez que foi demonstrada devolução ao horário do montante pago atualizado reduzindo 3.765 R$ 765,52 o montante que entendia cabível o ressarcimento pelo senhor José Alberto Nunes o qual após o saneamento da referida falha alcançou o valor de R$ 64.687,93 embora oferecido intempestivamente determinei a juntada de complemento a defesa apresentada pelo senhor Luiz Carlos Bichar com fundamentos no princípio da verdade real consoante o entendimento predominante nesta corte de contas folhas 521 e 535 e sobre o qual a diretoria técnica se manifestou as folhas 547 e 553 ratificando o relatório técnico apresentado anteriormente uma vez que não sanadas as irregularidades verificadas quais sejam existência de pagamento sem cobertura contratual emprego indevido de combustível tendo em vista a não comprovação do efetivo uso dos combustíveis em serviço institucional e não demonstração de uso eficiente os autos foram encaminhados para digitalização e após o retorno enviados ao Ministério Público de Contas que se manifestou por meio de sua luz procuradora doutora Ana Helena de Zé Vido Lima é o relatório excelente Obrigado conselheira Dulce com a palavra o nosso procurador João Isidro Obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2014 a matéria em tela foi objeto de manifestação deste parque a escolha 428 a 430 ocasião em que se opinou no seguinte sentido pela irregularidade da gestão dos atos da gestão dos gastos de combustível da Secretaria de Estado de Educação e Esporte de 2014 e pela aplicação de multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38 barra 93 aos responsáveis à época senhores Marco Antônio Bandon Lopes secretário de Estado de Educação e José Alberto Nunes secretário adjunto e ordenador de despesas da Secretaria diante dos achados de auditoria evidenciados 2 pela condenação do senhor José Alberto Nunes secretário adjunto e ordenador de despesas à época devolver ao Tesouro Estadual devidamente atualizado e acrescida de juros de mora a importância de R$ 75.430,18 da seguinte forma a R$ 3.765,52 solidariamente com o senhor Sebastião Silva de Moraes chefe do departamento de finanças que deverá ser convocado preliminamente para o contraditório em razão da realização de pagamento de nota fiscal sem aplicação do percentual de desconto contratual B R$ 67.393,94 solidariamente com o senhor Luiz Carlos Bichara Viga chefe do departamento de pessoal de manutenção e logística à época responsável pelo consumo incompatível com a média padrão aceitável da ordem de R$ 6.976,73 bem ainda pela emissão de requisições de combustível a veículos não oficiais no montante de R$ 60.417,21 C R$ 4.270,72 solidariamente com os demais responsáveis pela emissão de requisições para abastecimento de veículos não oficiais senhores Amarizio Saraiva de Oliveira Auzilene Braga Ferreira Francisca Aragão Leite e Francisca Gomes de Souza conforme tabela 6 tudo nos termos do capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela aplicação de multa acessória aos responsáveis senhores José Alberto Nunes Luiz Carlos de Charabiga Auzilene Braga Ferreira Marisa Saraiva de Oliveira Francisca Aragão Leite e Francisca Gomes de Souza proporcional ao dano causado dosada a critério do plenário consoante o discurso no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resultou em injustificável dano erário evidenciado no item 2 acima e 4 pela aplicação de multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 barra 93 aos responsáveis acima nominados com exceção do senhor José Alberto Nunes já que consta do item 1 dosada pelo plenário em razão das graves infringências da norma legal verificada neste parecer em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa a ex-seletiva senhora conselheira determinou a citação do senhor Sebastião Silva de Moraes chefe do departamento de finanças da secretaria de estado de educação à época o qual acostou tentativamente as peças de folhas 506 a 507 que foram acolhidas pela relatoria e encaminhadas à diretoria de auditoria financeira e orçamentária para análise a instrução complementar afastou a responsabilidade dos ordenadores de despesa a época senhores José Alberto Nunes secretário adjunto e Sebastião Silva de Moraes chefe do departamento de finanças no tocante ao débito de R$ 3.765,52 relativo ao pagamento de combustível sem aplicação do percentual de desconto contratual diante da comprovação da restituição ao tesouro estadual do valor inicialmente apurado devidamente atualizado todavia manteve as ocorrências a seguir reproduzidas um pagamento de gasto com combustível com base apenas em ata de registro de preço sem o devido amparo contratual dois pagamento indevido de combustível da ordem de R$ 6.976,73 em razão da divergência apurada entre a média padrão quilômetro por litro e consumo apresentado para os veículos tipo Gol 1.0 placa NAB4418 Gol 1.0 placa NA3477 Palio placa MZZ 7241 HB20 placa NXR 1711 e Voyage placa NXS 749 e 3 execução de despesas decorrentes do abastecimento de veículos não pertencentes à frota da Secretaria de Estado de Educação na ordem de R$ 64.687,93 Ao final sugeriu a imputação dos débitos apurados atualizados e acrescidos de juros de mora e multas aos responsáveis relacionados na proposta de encaminhamento Após essa fase o senhor Luiz Carlos Bichara Vigas chefe do Departamento de Manutenção e Logística acostou intempestivamente as peças de folhas 522 a 536 que foram acolhidas pela relatoria e encaminhadas para análise A instrução de folhas 547 a 553 apontou que os argumentos e documentos apresentados pelo interessado são idênticos aos já constantes do feito mantendo em sua totalidade os achados relacionados aos itens 2.1 2.4 a 2.8 e 2.10 do relatório de folhas 394 a 421 o processo foi encaminhado a este órgão em 11 de dezembro de 2020 de acordo com as peças incertas ao feito observa-se que as alegações do senhor Luiz Carlos Bichara Viga de fato já foram apresentadas anteriormente mas nesta fase processual o interessado acrescentou os números e os extratos dos contratos de locação alusivos aos veículos de placas HGG 78 73 RANGE Maria Lucimar Camilo Campos MZR 0313 L200 Emanuele Spires Viano MZS 6707 Maturata Hilux de Rosineide Batista Matias MZX 5146 Tiago Alves Soares MZU 5583 Maturata Hilux Márcio Barreto Damascenos E NA 0891 Uma motocicleta Varley Araújo da Silva evidenciando seus vínculos com a Secretaria de Estado de Educação Para melhor elucidação dos fatos consultou-se os empenhos contidos no sistema de administração sanitaria financeira do contato do Estado Safira os quais demonstram a existência de contratos de locação vinculando os veículos referenciados com a Secretaria de Estado de Educação o que afasta os débitos deles decorrentes no montante de R$ 32.131,83 Quanto aos demais veículos elencados nas tabelas referenciadas a presente defesa não se manifestou no entanto observou-se através do Diário Oficial do Estado e do Safira a existência de contratos de locação junto à Secretaria de Estado de Educação tendo por objetos os veículos de placas NEP de C937 termo de contrato 239 de 2011 Maria Antônia Roque da Costa MZV 3516 termo de contrato número 322A de 2009 Cícero Cavalcante da Silva MZU 5764 termo de contrato 097 de 2011 Otamira Antônio de Lima e NAC 3055 termo de contrato 159 de 2011 João Rodrigues Correia o que afasta os gastos com combustível da ordem de 9.667 reais e por conseguinte a responsabilidade dos emitentes das requisições ademais melhor examinando a matéria constatou-se que na defesa de folhas 253 a 254 os interessados alegaram a ocorrência de erro de digitação na planilha de requisições enviada pela Secretaria de Estado de Educação na qual consta a placa NAA 0465 quando o correto seria NAA 0475 da corrente do contrato de locação 340 de 2011 firmado com a senhora Gilda da Silva Leite que se confirma por meio do Diário Oficial do Estado 11243 e nota de empenho 71 7666 10 de 2014 em empenhos anexos O mesmo fato segundo a defesa ocorreu com a placa de número NZS 6707 quando o correto seria MZS 6707 Toyota Halux decorrente do contrato 249 de 2011 firmado com a locatária Rosineide Batista Matias cuja vinculação com a Secretaria de Estado de Educação já foi verificada neste expediente o que pode ser levado em conta para afastar os débitos de R$ 273,24 e R$ 239,40 imputados às senhoras Francisca Aragão Leite e Alzirene Braga Ferreira tabela 4 folhas 413 barra 414 considerando que as placas NA0465 e NZS B7 07 referem-se respectivamente a uma Honda B125 e um Ford Fiesta 1.6 Flex que não consomem óleo dízio O quadro abaixo representa de forma pormenorizada os veículos cuja vinculação com a Secretaria de Estado de Educação foi confirmada devendo o montante despendido com seus abastecimentos ser suprimido do total de débitos anteriormente apurados E aí vem um quadro totalizando R$ 42.311,62 Assim restou pendente de confirmação de vínculo com a Secretaria de Estado de Educação apenas o consumo de combustível realizado pelos veículos de placas MZR 4268 no valor de R$ 19.863,60 MZV 3477 no valor de R$ 2.215,71 centratos de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Bichara Viva e placa NAD 8226 no valor de R$ 297,00 cuja requisição foi expedida pela senhora Francisca Gomes de Souza Ante exposto este Ministério Público de Contas opina 1. Pela irregularidade da gestão dos gastos de combustível da Secretaria de Estado de Educação e Esporte exercício 2014 e pela aplicação de multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aos responsáveis à época os senhores Márcio Antônio Brandão Lopes secretário de Estado e Educação e José Alberto Nunes secretário adjunto e ordenador de despesas diante dos achados de auditoria evidenciados neste parecer 2 pela condenação pela condenação do senhor José Alberto Nunes secretário adjunto e ordenador de despesas a devolver ao Tesouro Estadual devidamente atualizado a crescita de juros de mora e multa do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 a importância de 29.353 reais e 4 centavos na seguinte forma a 29.056 reais e 4 centavos solidariamente com o senhor Luiz Carlos Bichara Viga chefe do departamento de manutenção e logística e responsável pelo consumo incompatível com a média padrão aceitável da ordem de 6.976 reais e 73 centavos bem ainda pela emissão de requisições de combustível a veículos não oficiais placas MZZ 4268 e MZV 3477 no montante de 22.079 reais e 31 centavos conforme evidenciado nos itens 2.4 a 2.8 da instrução de folhas 394 a 421 e neste parecer e B 297 reais solidariamente com a senhora Francisca Gomes de Souza responsável pela emissão de requisição para abastecimento do veículo de palaca NAD 8226 conforme tabela 5 as folhas 414 tudo nos termos do capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 3 pela aplicação da multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da mesma lei ao senhor Luiz Carlos Bichara e a senhora Francisca Gomes de Souza dosada pelo plenário em razão das graves infringências da norma legal verificada no salto este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo com a palavra a conselheira Duce obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade na Secretaria de Estado de Educação e Esporte especificamente no tocante ao fornecimento e consumo de combustíveis no exercício 2014 segundo o relatório preliminar o volume total de recursos pagos pela Secretaria na aquisição dos sobreditos produtos foi de 3 milhões 74 mil 335 reais e 35 centavos tendo sido analisados todos os pagamentos realizados confrontados requisições com notas fiscais ressaltando-se que o consumo de combustíveis se deu em veículos automotores motocicletas barcos roçadeiras motosserras e núcleos de representação da Secretaria de Educação no tocante análise de eficiência de consumo a amostra estabelecida importou em 888 mil 782 reais 96 centavos que correspondeu a 28,91% da movimentação total com combustíveis no órgão auditado no exercício 2014 foram verificados também 11 contratos sendo 2 provenientes de adesão a atas de registro de preço e 9 pelo gerenciamento de atas de registro de preço todos objetivando a aquisição de gasolina diesel comum e diesel S10 durante essa verificação constatou-se que houve a utilização de 4 atas de registro de preço de número 075 099 107 121 todas de 2013 como se contrato fossem para a aquisição dos sobreditos produtos configurando assim o desacordo com os artigos 62 da lei 866 barra 93 e terceiro sexto inciso 7 e 11 e 37 do decreto estadual número 5 1972 de 30 de 2 2010 sem a devida formalização do instrumento contratual houve assim o dispêndio do montante de 447 mil 27 reais e 69 centavos pelo que se mostra cabível a aplicação de multa com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 ressalte-se que a aquisição de combustíveis não se enquadra na hipótese prevista no parágrafo quarto do artigo 62 da lei 866 barra 93 uma vez que não se trata de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos dos quais não resultam em obrigações futuras acerca da matéria transcrevo do tribunal de contas da união abro aqui a ata de registro de preço vou ler agora o que entende o TCU distinção entre ata e contrato representação formulada ao TCU apontou indícios de irregularidade no pregão número 187 2007 sobre o sistema de registro de preços realizado pelo governo do estado de Roraima para eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de ensino em consequência foi realizada inspeção pela unidade técnica tendo sido constatado que a formalização da ata de registro de preços e a celebração do contrato para fornecimento das mercadorias ocorreram em um mesmo instrumento isto é ao mesmo tempo em que foram estabelecidas características de uma ata de registro de preços tais como a vigência do registro e os prazos e condições para a contratação foram fixadas condições direitos obrigações e regras próprias de um termo contratual tais como o valor pactuado as penalidades a que se sujeita a contratada e as obrigações das partes com base no decreto federal número 3931 de 2001 que regulamenta o registro de preços previsto na lei 8666 barra 93 o relator salientou que a ata de registro de preços tem natureza diversa da do contrato na verdade diz ele a ata firma compromisso para a futura contratação ou seja caso venha a ser concretizado o contrato há que se obedecer as condições previstas na ata ademais a ata de registro de preços impõe compromissos basicamente ao fornecedor e não à administração pública sobretudo em relação aos preços e as condições de entrega já o contrato estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto ao contratante numa relação de bilateralidade e comutatividade típicas do instituto no caso em tela o contrato foi celebrado pelo valor total da proposta diz o relator apresentada pela vencedora da licitação o que significa desvirtuamento do instituto do registro do registro de preços além do que para o relator nenhuma das situações delineadas no artigo 2º do decreto 3.931 de 2001 que elenca as hipóteses em que o sistema de registro de preços deve ser preferencialmente utilizado foi atendido após concluir que teria sido mais apropriada a realização de pregão eletrônico para fornecimento de bens de forma parcelada na sua forma ordinária sem a formalização de ata de registro de preços o relator propôs e a segunda câmara do TCUD se devia expedir determinação corretiva à Secretaria de Estado de Educação Cultura e Desporto de Roraima para a gestão de recursos federais acordo número 3.273 de 2010 segunda câmara ministro relator ministro do instituto Augusto Scherman Cavalcante 29 de junho de 2010 voltando aos autos prosseguindo também foi apurado o consumo dos já mencionados combustíveis sendo pertinente esclarecer que a padronização dos parâmetros de consumo foi obtida utilizando-se a média de consumo aferida no manual dos veículos e publicações em sítios especializados as folhas 56 e 79 dos autos nos quais foram realizadas três coletas que definiram a média da quilometragem por litro para veículos integrantes da frota informada pela Secretaria de Educação aplicando-se a média aritmética das três coletas para obtenção de uma média padrão a partir dessa média considerando os fatores de interferência na apuração do consumo tipo condições adversas como direção agressiva acelerações e frenagens frenagens bruscas trânsito congestionado excesso de peso uso de ar condicionado foi aplicado um percentual redutor de 20% tendo sido analisado o consumo nos meses de março a maio de 2014 uma vez que ausente o preenchimento de diários de bordo e verificada a incompletude das requisições apresentadas conforme apurado foi constatado em cinco veículos auditados o consumo incompatível com a média padrão aceitável ocasionando prejuízo no montante de R$ 6.976,73 correspondente a R$ 2.129,58 pelo que se mostra cabível a responsabilização do senhor Luiz Carlos Bichara Viga então chefe do departamento de manutenção e logística da Secretaria de Educação e portanto responsável por acompanhar o consumo de combustíveis dos veículos a serviço da unidade e o ordenador de despesas senhor Alberto Nunes então secretário de Estado adjunto de educação ainda foi constatado o pagamento de combustíveis a veículos sobre os quais não foi demonstrado vínculo contratual ou a propriedade restando sem comprovação após a manifestação ministerial que analisou os empenhos constantes no sexta-feira e as publicações no diário oficial do Estado o despenho com três veículos de placas MZR-4268 MZV-3477 e NAD-8226 totalizando R$ 22.079,31 para os dois primeiros e R$ 297 para o último ressalte-se que por ocasião da defesa foi esclarecido que houve erro de digitação quanto a algumas placas informadas tendo afirmados então gestores que o veículo de placas MZR-4268 na verdade se trata do ônibus de placa LBB-4704 tendo sido apurado pela área técnica que consta registrado como de propriedade da secretaria porém com uma observação de um bloqueio operacional isso porque segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito o veículo foi leiloado conforme o edital número 01-2012 do Estado do Acre autorizado pela Lei Estadual nº 2.578 de 18 de julho de 2012 não tendo sido apresentados esclarecimentos quanto a esta questão no tocante ao veículo de placas MZV-3477 na verdade a MZZ-34 foi apurada que sua condição de uso era inapta e junto ao Detran Acre verificou-se que não há registro de que o veículo pertenceu à secretaria por fim quanto ao veículo de placas NAD-8226 segundo os ex-gestores ele foi utilizado para substituir o veículo de placas NAA-3477 por este ter apresentado problemas mecânicos contudo não foi apresentado o contrato de locação válido no exercício de 2014 e nesse veículo substituído até foi apurado o consumo incompatível com a média padrão aceitável consoante descrito no item 9 deste voto posto isso considerando o relatório técnico bem como a manifestação ministerial voto pela fixação de multa prevista no artigo 89 inciso 2º e 3º da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com artigo 139 inciso 2º e 3º do regimento do regimento interno do tribunal de contas do estado do Acre aos senhores Marco Antônio Brandão Lopes e José Alberto Muniz o valor equivalente a 14.280 reais para cada um em razão das falhas apuradas na execução dos contratos de fornecimentos de combustíveis para a secretaria de estado de educação e esporte considerando efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese do descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23.3 e 63.2 da lei complementar estadual 38 barra 93 condenação solidária dos senhores José Alberto Nunes e Luiz Carlos Bichara Viga então secretário adjunto e ordenador de despesa e chefe do departamento de manutenção e logística da Secretaria de Educação e Esporte respectivamente a devolução solidária aos cofres do estado do Acre em 30 dias de valor total de 29.056 reais e 4 centavos devidamente atualizada em razão do pagamento de combustíveis para veículos nos quais o consumo se mostrou incompatível com média padrão aceitável e utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar número 38 barra 93 e resolução TCE 110 de 2016 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 condenação solidária dos senhores José Alberto Nunes secretário adjunto e ordenador de despesa e Francisca Gomes de Souza responsável pela emissão de requisição para abastecimento do veículo de placas NAD 8226 a devolução solidária aos cofres do estado do artigo em 30 dias no valor total de 297 reais devidamente atualizada em utilização de combustível em veículos não oficiais ou sem vínculo com a administração conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar 38 barra 93 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 remessa de notificação à atual gestora da secretaria de estado de educação e esporte para conhecimento do teor da presente decisão e adoção das medidas necessárias para a correção das falhas apontadas consoante o relatório técnico de folhas 80 127 acompanhamento rigoroso do efetivo preenchimento do diário de bordo de todos os veículos oficiais e terceirizados possibilitando o controle diário e mensal da quilometragem rodada e itinerário dos veículos em suas ações institucionais implantação de sistemas ou planilhas de controle ou gerenciamento de fornecimento e consumo de combustíveis média de quilômetros por litro de cada veículo mantendo ainda o registro das requisições de abastecimentos por veículo e correspondente diário de bordo à disposição dos órgãos de controle no setor de transportes ou equivalente implantação de relatórios de atividades realização de rigoroso controle de abastecimentos de veículos terceirizados que não sejam retidos no pátio da secretaria em finais de semana e vésperas de feriados pontos facultativos evitando-se que ocorra o uso de combustível institucional para finalidades que não sejam de exclusivo interesse da secretaria de estado de educação esporte adoção das providências cabíveis no sentido de coibir a utilização de veículos oficiais ou terceirizados em finalidades particulares observando as orientações da lei estadual nº 880 de 87 e orientação CGE nº 2000 de 2013 ou instrumentos que vierem a substituí-los estabelecimento de normas de rotinas com clareza as atribuições dos agentes e setores envolvidos no controle da frota de veículos oficiais e terceirizados e no fornecimento e consumo de combustíveis com a efetiva participação do controle interno no âmbito da secretaria adoção de medidas necessárias ao cumprimento das determinações que exigem a participação efetiva de servidores lotados nos setores envolvidos inclusive se necessário aplicando suas medidas disciplinares previstas na legislação confecção de plano de ação objetivando dar cumprimento às providências a serem adotadas dando ciência a este tribunal de contas em até 60 dias do plano de ação a ser aplicado remessa de qualquer acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias e como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Momin Ribeiro o microfone está desligado conselheiro ok presidente espero que esteja me ouvindo agora acompanhe a nobre conselheira relatora obrigado conselheiro com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanhe o voto senhora conselheira Analu Gouveia acompanhe o voto senhor presidente da conselheira relatora e parabenizo pelo trabalho feito conselheiro José Ivo Amar acompanhe o voto da relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora é um processo administrativo da conselheira Analu Maria Lima Gouveia é do tribunal de contas mas então é um processo 140.153 obrigada senhor presidente prazer muito grande estar aqui na sessão com a sua presidência com o nosso querido João do Ministério Público de Contas conselheiros conselheiros todos com saúde graças a Deus meu respeito a todos que estão nos ouvindo trato trato presente processo de proposta de alteração da resolução TCE 97 2015 que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licitatórios dispensa inegibilidade adesão a ata de registro de preço e contrato no portal de licitação no tribunal de conta do estado do Acre foi devidamente encaminhado para cada um dos conselheiros e por meio da comunicação interna 8 2021 e a conselheira Dulcinea Benício de Araújo apresentou algumas modificações sendo acatada por essa relatoria o Ministério Público de Contas por meio do seu indústrio procurador doutor Mário Sérgio Neve de Oliveira manifesta-se a folha 16 é o relatório senhor presidente passamos a palavra ao nosso procurador João Isidro obrigado senhor presidente pela aprovação da proposta nos termos que foi que consta dos autos excelência pois não procurador devolvemos a palavra a relatora conselheira Ana Lugoveia como já encaminhei para cada um dos conselheiros inclusive com as as modificações vou direto ao voto pedindo a aprovação da resolução senhor presidente e após as formalidades pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro eu acolho a proposta senhor presidente eu voto com a relatora conselheiro Antônio Malheiro acompanha a nova relatora excelência conselheira Anúcio com a relator agradecemos conselheiro José Ribamar com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então aprovado a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora permanece com a palavra conselheira com processo 140.191 senhor presidente eu vou retirar esse processo de pauta passamos para o processo 128.931 com a palavra do conselheiro José Ribamar Trindade Oliveira obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras e senhores conselheiros trato presente o processo da prestação de contas do corpo de bombeiro militar do estado do Acre referente ao exercício de 2017 apresentada tempestivamente que teve como gestores os senhores Ronda e Cunha da Conceição Carlos Batista da Costa nos períodos de 1º de janeiro a 25 de outubro e 26 de outubro a 31 de dezembro respectivamente após as alterações o orçamento do corpo de bombeiro militar foi de 2.866.383.84 reais as despesas desempenhadas foram no valor de 1.981.107.84 reais resultando no superávit na execução orçamentária de 745.147 reais e 20 centavos a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada emitindo relatório técnico apontando inicialmente três irregularidades as quais após a apresentação da defesa segundo a inspetoria foram sanadas o ministério público de contas por meio do seu indústito procurador doutor Célio Cunha de Mendonça manifestou-se a folha 246 ao relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheiro Ribamar com a palavra o nosso procurador João Exito para a sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas hora analisada devolvemos a palavra ao relator obrigado senhor presidente é no mesmo sentido hoje o carregulares as contas do corpo de bombeiro militar referente ao exercício de 2017 responsabilidade dos senhores Rondens Cunha da Conceição e Carlos Batista da Costa nos períodos de 1º de janeiro a 25 de outubro e 26 de outubro a 31 de dezembro respectivamente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto excelência conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu acompanhe o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência então ficou a unanimidade no termo do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 137.260 obrigado senhor presidente trata o presente processo trata de processo autônomo instaurado após o encaminhamento de comunicação interna número 135 de 2020 da DAF as folhas 0304 para apurar a responsabilidade do gestor da secretaria de estado de saúde do SESAC em face da ausência de cadastro no licon dos contratos números 055 060 065 068 069 070 071 124 174 177 181 182 184 244 258 259 277 279 282 334 341 356 381 382 388 389 396 397 430 451 453 517 554 555 559 todos firmados no exercício de 2019 a inspetoria de controle analisou a documentação dos autos e concluiu que os contratos não foram inseridos no licon em descumprimento ao artigo 1º parágrafo 3º da resolução TCE número 97 citado o gestor mesmo apresentou defesa e documentos tempestivamente as folhas 403 409 conforme certidade pela secretaria das sessões após análise das justificativas dos documentos apresentados pelo responsável a primeira inspetoria emitiu relatório de análise técnica complementar concluindo que os contratos foram cancelados e por isso não havia necessidade de inclusão no licon o ministério público de contas por meio de seu indústria procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifestou-se as folhas 423 ao relatório senhoras e senhores conselheiros senhor presidente pois não passamos a falar ao nosso procurador João Exílio obrigado senhor presidente senhor presidente considerando que os 35 contratos que acabam de ser noticiados foram cancelados o parecer ministerial pelo arquivamento do presente feito obrigado nosso procurador devolvemos a palavra ao relator obrigado senhor presidente nessa mesma linha voto pelo arquivamento dos autos por não ter sido constatada qualquer irregularidade haja visto que todos os contratos foram cancelados não havendo portanto necessidade de cadastramento no licon é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro ou pode votar senhor presidente Antônio Malheiro acompanha o voto senhora conselheira Dulce com o relator senhora conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator senhora então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra com o processo 129.070 obrigado senhor presidente trato presente processo da prestação de contas da fundação municipal de cultura garibaldi brasil referente ao exercício 2017 apresentado tempestivamente que teve como gestor o senhor Antônio Sérgio de Cavalho diretor presidente a época e o senhor Eros Asfurs Barroso diretor administrativo financeiro no período após as alterações no orçamento o orçamento da fundação foi de 5.188.328,15 as despesas desempenhadas foram no valor de 4.840.403,55 resultando no superávit orçamentário de 347.924,60 inicialmente a terceira inspetoria analisou a documentação apresentada e emitiu relatório técnico apontando várias irregularidades e falhas devidamente citados os responsáveis somente o senhor Antônio Sérgio de Cavalho e Souza diretor presidente a época em duas oportunidades se manifestou em seu relatório técnico seu relatório conclusivo a inspetoria opinou pela reprovação das contas em face do gestor não ter sanado a maioria das falhas e das irregularidades o Ministério Público por meio da sua ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 1.281 a 1.284 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o procurador João Exílio obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio Carvalho e Souza diretor presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 28 de março de 2018 a análise técnica inicialmente procedida constatou as seguintes impropiedades 1. Contrato número 5 de 2017 firmado com a cooperativa de trabalho de serviço falta de detalhamento das necessidades de quantitativo e de justificativas para variação de postos de trabalho pagamento de dois salários cumulativos dos meses de janeiro e fevereiro de 2017 ao funcionário Ronaldo dos Santos totalizando R$ 5.116,44 e desencontros nos meses de setembro outubro e novembro entre o total de funcionários registrados no resumo da folha de pagamento e a GFIP combinada com o CIPAC decorrente de quatro postos de serviço no valor mensal de R$ 8.055,52 2. Contrato 23 de 2017 firmado com FC Pires ME não comprovação da efetiva execução e finalidade pública das despesas pagas do montante de R$ 197.570 alusivas a apresentações musicais teatrais e artísticas diante de diversas inconsistências nos processos de pagamento 3. Pagamento de cinco apresentações musicais com cinco componentes no valor de R$ 1.950 ao credor FC Pires ME sem cobertura contratual quatro não comprovação da efetiva execução e finalidade pública dos objetos dos contratos número 18 barra 2017 para sonorização e iluminação de eventos no montante de R$ 188.350 e contrato número 26 barra 2017 para locação de tendas no valor de R$ 109.600 ambos firmados com a empresa Legalmark Limitado 5. Ausência de designação formal de fiscal dos contratos e de empenho prévio nos instrumentos analisados bem como existência de processo administrativo sem numeração de páginas e desprovido de rubricas e ainda de empenho liquidação e nota de pagamento e outros documentos e sem assinatura da autoridade competente ao final sugeriu a citação do gestor e do diretor de gestão administrativo financeira da fundação senhor Eros Asfuri Barroso para o contraditório o efeito foram citados para defesa os responsáveis acima nominados sendo que somente o senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza diretor presidente à época aproveitou a oportunidade a instrução complementar corrigiu o valor dos salários pagos ao senhor Ronaldo dos Santos para R$ 4.027,76 decorrência do contrato 5 barra 2017 e afastou em parte os achados relacionados ao fornecedor FC Pires ME contrato 23 2017 cujo montante não comprovado passou a ser de R$ 175.730 mantendo para as demais inconformidades o apurado na análise inicial pelo que se sugeriu novamente a citação dos responsáveis para a defesa devidamente citados para o contraditório apenas o senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza por meio de seu advogado o senhor Tales Vinícius de Souza compareceu acostando as peças de folhas 947 a 1243 que foram acolhidas pela relatoria e encaminhadas a DAFO para análise conclusiva o relatório conclusivo apontou que a documentação superviniente comprova que apenas a execução parcial dos contratos número 18 de 2017 e 26 para 2017 firmados com a empresa legal marca limitada restando pendente de confirmação os montagens de 151.370 para o primeiro e 72.000 para o segundo entretanto nada acrescentou em relação às demais ocorrências noticiadas na instrução complementar por fim sugeriu a reprovação da matéria com fundamento nas alíneas bem cedo inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 com a imputação de débitos da ordem de 427.294 reais e 32 centavos de forma solidária aos senhores Antônio Sérgio de Carvalho e Souza e Eros Assuri Barroso bem como aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 incisos 2 e 3 do mesmo normativo em razão da não comprovação da finalidade pública em parte dos objetos dos contratos 5 barra 2017 17 no valor de 28 194 32 23 barra 2017 no valor de 175 mil 770 reais número 18 barra 2017 no valor de 151 370 reais e número 26 barra 2017 no valor de 72 mil reais ademais propôs a expedição das determinações relacionadas nos itens 4.4 a 4.8 do relatório de análise técnica conclusiva o processo foi encaminhado a este órgão ministerial no dia 19 de março de 2021 das peças constantes do feito verifica-se inicialmente que o ex-gestor da fundação em sua defesa atribuiu as inconformidades levantadas pela área técnica ao diretor de gestão administrativa e financeira senhor Eros Asfúrio Barroso que não se manifestou e as empresas contratadas e as empresas contratadas alegando que ao tomar conhecimento dos fatos promoveu abertura de processo administrativo para investigar argumento também que após o apurado por esta corte de contas notificou as empresas envolvidas mas não obtendo resposta satisfatória ajuizou ações de cobrança na segunda vara da fazenda pública da comarca de Rio Branco o que se confirma por meio dos expedientes de folhas 1241 a 1243 entretanto tais alegações embora demonstrem a boa fé do interessado não afastam a sua responsabilidade perante este tribunal de contas consoante dispositivos constitucionais artigo 71 inciso 2 e 75 e legais lei orgânica deste tribunal artigo 36 inciso 1 combinados com o artigo 8º da lei municipal 2126 de 14 de setembro de 2015 que dispõe sobre a reestruturação da fundação municipal de cultura garibal do Brasil considerando-se que não há evidências de ressarcimento ao horário no presente feito ademais observa-se que os documentos contidos no feito concernente à execução do contrato 5 barra 2017 com a Coperset cujo débito apurado foi de R$ 28.194,82 além de outras inconformidades foram devidamente assinados pelo senhor Antônio Sérgio Carvalho Sousa juntamente com o senhor Eros Assuri Barroso portanto as infringências verificadas são também de sua responsabilidade no tocante ao contrato 23 barra 2017 com FC Pires ME constata-se que a documentação memorandos ordem de serviço nota de empenho de pagamento não foi assinada pelo defendente coadunando-se com as suas alegações em relação aos contratos 18 e 26 barra 2017 firmado com a empresa Legalmarco limitada a defesa não acostou as peças alusivas às execuções orçamentárias e financeiras apenas as solicitações de ordem de serviço assinadas somente pelo senhor Eros Assuri Barroso e Fernando Machado Chefe do Departamento Administrativo evidenciando que a execução destes termos pode ter sido praticada por agentes subordinados ao dirigente máximo da Fundação Garibaldi Brasil Assim as situações em tela devem ser apuradas por meio de tomada de contas especial nos termos do artigo 44 para da Lei Complementar Estadual 38 barra 93 combinado com o artigo 115 do Regimento Interno Local com vistas à identificação de todos os responsáveis pelo dano levantado na análise técnica além das constatações anteriores a instrução identificou durante a inspeção em loco ausência de designação formal de fiscal dos contratos e empenho prévio nos termos examinados bem como processo administrativo sem numeração de páginas e desprovido de rubricas e ainda notas de empenho de liquidação pagamento de outros documentos e também assinatura da autoridade competente em desacordo com a legislação pertinente lei 866693 artigo 66 e 67 e lei 4.320 barra 64 artigo 58 e 60 ante o exposto este ministério público de contas opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho e Souza diretor presidente com foco nas alíneas bem cedo inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão das graves infringências da legislação de regência verificada nos autos 2. pela imputação de débito apurado no contrato 5 barra 2017 da ordem de 28.194 reais e 32 centavos acrescido de multa acessória dosada a critério do plenário consoante disposto no artigo 54 capítulo e 58 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor Antônio Sérgio Carvalho Souza solidariamente com o senhor Eros Asfúrio Barroso em razão da execução de despesas sem comprovação da finalidade pública 3. Aplicação da multa prevista no artigo 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 aos responsáveis que acabam de ser nominados em razão das graves infringências da legislação pertinente especialmente a lei das licitações e a lei 4.320 barra 64 4.4 pela determinação à origem para que promova a abertura de tomada de contas especial com fundamento no artigo 44 parágrafo 1 da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com artigo 115 do regimento interno local com vistas a identificação de todos os responsáveis pelo prejuízo causado ao erário decorrentes dos contratos números 23 e 26 barra 2017 firmados com as empresas FC Pires e ME e Legal Marque Limitada considerando-se que a documentação anusiva à execução destes instrumentos em sua maioria não foi assinada pelo ex-gestor conforme evidenciado neste pronunciamento este é o parecer da larva da procuradora Ana Helena de Azevedo Lindo devolvemos a palavra ao conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente o voto é no mesmo sentido verificado todas as falhas e irregularidades que o Ministério Público já já elencou na sua na sua manifestação somente discordo sobre a abertura de de tomada de conta especial tendo em vista que a área técnica por ocasião da análise da documentação nos autos relativo aos contratos firmados pela Fundação Garibaldi Brasil no exercício 2017 quantificou identificou os responsáveis pelos respectivos danos causados ao erário público conforme discriminado já inclusive pelo próprio Ministério Público razão pela qual não vislumbra a necessidade de abertura de tomada de conta especial neste caso embora o o presidente não tenha assinado a documentação mas ele como gestor ele é o responsável por todas as despesas assim sendo o voto por julgar irregulares as contas irregulares as contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil referente ao exercício 2017 de responsabilidade dos senhores Antônio Sérgio de Cavalho e Souza e Eros Asfuri Barroso diretor-presidente e diretor-administrativo e financeiro respectivamente à época com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linhas B e C da lei complementar número 38 de 93 em face das falhas e das irregularidades já elencada pelo próprio Ministério Público 2 pela condenação dos senhores Antônio Sérgio de Cavalho e Souza e Eros Asfuri Barroso diretor-presidente diretor-administrativo e financeiro respectivamente à época a devolver solidariamente aos cofres da entidade no prazo de 30 dias o valor de 427.294 reais e 32 centavos devidamente corrigidos a contar do fato gerador nos termos do artigo segundo parágrafo terceiro inciso 1 alinhada à resolução TCE número 110 de 11 de novembro de 2016 sendo R$ 28.194,32 pagos indevidamente à cooperativa de trabalho de serviços gerais que o persegue durante a execução do contrato número 05 de 2017 sendo R$ 4.027,76 referente ao pagamento em duplicidade de salários ao servidor Ronaldo dos Santos nos meses de janeiro e fevereiro de 2017 e R$ 24.166,56 referente ao pagamento a maior de 4 postos de serviço nos meses de setembro outubro e novembro de 2017 sem justificativa para o aumento dos postos sem a devida comprovação dos serviços prestados R$ 175.730 referentes ao pagamento realizado à empresa FC Pires sem a devida comprovação da efetiva execução dos serviços prestados e da finalidade pública de parte deles decorrente do contrato número 023 de 2017 e R$ 223.370 referentes ao pagamento à empresa Legal March limitada sendo R$ 151.370 decorrência da execução do contrato número 018 e R$ 72.000 da execução do contrato número 026 de 2017 ambos sem a devida comprovação da execução dos serviços e da sua finalidade pública 3 pela aplicação de multa aos senhores Antônio Sérgio de Cavalho e Souza e Eros Asfúrio Barroso diretor-presidente e diretor administrativo e financeiro da Fundação Municipal Garibaldi Brasil respectivamente à época no percentual de 10% do valor a ser devolvido ao erário nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 de 93 4 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Maleiro silêncio eu acompanho o voto do nobre relator retirando apenas a devolução das ações de ressarcimento porque o resultado das ações de ressarcimento dependem da PGE e não do gestor no demais eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheira Dulce conselheira Nalu Gouveia conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência bom então ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra o conselheiro José Ribamar com processo 138.839 obrigado senhor presidente trato presente processo pedido de revisão interposto pelo senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito municipal de Sena Madureira contra o acordo 2.102 de 2018 a primeira câmara deste tribunal julgado em sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2018 que aplicou multa de 3.570 reais ao gestor em virtude do não envio das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais referente ao segundo bimestre de 2018 em descumprimento a resolução número 87 de 2013 o recorrente foi notificado do acordo por meio do diário eletrônico de contas conforme se observa a folha 35 do processo 24.647 de 2018 e resignado o conteúdo a decisão apresentou tempestivamente defesa em 17 de dezembro de 2019 desculpe defesa não apresentou o presente pedido de revisão em suas razões o recorrente alega em síntese que não enviou tempestivamente as informações exigidas pela resolução número 87 de 2013 em face de problemas ocorridos desde a gestão anterior além disso afirma que a empresa contratada para a gestão dos sistemas da prefeitura bloqueou as senhas de acesso que atrasou a remessa dos documentos motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida a inspetoria analisou as justificativas dos documentos apresentados emitindo relatório técnico concluindo pela manutenção da decisão recorrida o ministério por meio do seu ministro procurador doutor sérgio cunha mendonça manifestou-se as folhas 63 a 65 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros passamos a palavra ao nosso procurador João Isidio para sustentação do seu parecer obrigado senhor presidente conforme o senhor viu o senhor Osmar Serafim de Andrade inconformado com a multa que lhe foi aplicada no valor de 3.570 reais por não ter enviado os dados orçamentários financeiros patrimoniais da origem relativos ao segundo trimestre de 2018 protocolou o presidente pedido de revisão alegando problemas que vem desde a gestão anterior que a empresa contratada para prestar os serviços bloqueou as senhas de acesso aos sistemas e teve que contratar outra empresa relatou também invasão ao banco de dados do município por hackers a análise noticia que todas as providências noticiadas pelo gestor foram tardias ou seja mais de um ano após o prazo para remessa das informações com essas considerações o parecer ministerial da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pelo conhecimento do pedido mas no mérito pelo seu não provimento é o parecer senhor presidente seu microfone está desligado presidente passamos a palavra ao relator conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente preliminamente em juízo de admissibilidade verifica-se que o gestor já apresentou o pedido de revisão contra o mesmo acordo número 2.102 de 2018 da primeira câmara deste tribunal o qual já foi julgado em sessão ordinária do plenário desta corte originando o acordo 11.262 de 2019 de 16 de maio de 2019 assim em respeito a coisa julgada e considerando que o recorrente não apresentou justificativas capazes de alterar o julgado do plenário desta corte voto pelo não conhecimento do pedido de revisão em face da matéria já ter sido analisada e julgada nos autos do processo 24.773 2019 originando o acordo 11.262 de 2019 julgado dia 16 de maio de 2019 e no mérito pelo seu desprovimento mantendo-se em tóto a decisão proferida pela primeira câmara deste tribunal na sessão realizada no dia 14 de novembro de 2018 por meio do acordo 2.102 de 2018 que aplicou a penalidade de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade prefeito do município de Sena Madureira no valor de R$ 3.570 nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 19 da resolução TCE número 87 de 2013 2. após as formatadas de estilo pelo arquivamento dos autos é como o voto presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro acompanha o voto do senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto silêncio conselheira Dulce conselheira Nalu Gouveia acompanha o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus como relatou excelência tocou a unanimidade nos termos do voto senhor presidente relatou uma questão para esclarecimento eu retorno ao voto do ordem da pauta 16 é exatamente a senhora está fazendo a conferência não 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 16 o 17 mesmo excelência depois com relação 16 se eu não me recordo o conselheiro relator fez uma proposta de voto alternativo ou pelo não conhecimento em razão de já ter sido julgado ou sendo conhecido pelo não provimento eu sei que a decisão foi unânime mas eu não tenho certeza que decisão o tribunal acolheu é isso mesmo conselheiro eu votei pelo não provimento eu entendi que foi pelo não provimento preliminarmente pelo não conhecimento do pedido em fase da matéria já ter sido analisada caso não seja um entendimento desse do plenário pelo não conhecimento do recurso pelo não provimento pelo não provimento então a decisão foi pelo não provimento eu entendi como conselheiro malheiro também obrigado excelências agora no 16 nós queríamos corrigir conselheiro malheiro podia nos ajudar é a unanimidade o senhor apenas discutiu divergência em parte é divergência em parte porque eu retirei da devolução as ações que foram feitas para o cessimento horário isso mesmo é isso então está corrigido senhor presidente seu 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 microfone está desligado passamos para o processo 124.293 com a palavra continua com a palavra o conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente trata o presente processo da prestação de contas do departamento estadual de pavimentação e saneamento da PASA referente ao exercício 2016 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor Edvaldo Soares de Magalhães diretor-presidente naquele período após as alterações o orçamento da autarquia foi de 239.331.082,26 reais as despesas empenhadas do período foram de 136.949.126,83 reais gerando um superávit orçamentário de 102.381.955,43 reais a inspetoria analisou a documentação apresentada emitindo um relatório técnico apontando inicialmente algumas falhas e irregularidades citados os responsáveis os mesmos apresentaram defesa e novos documentos tempestivamente as folhas 931 a 937 a 1296 1298 a 1482 1484 a 1467 e 1649 a 1812 conforme se verifica da certidão emitida pela Secretaria das Sessões Após análise da justificativa e dos novos documentos apresentados pelos responsáveis a terceira IGCE emitiu relatório de análise complementar as folhas 1818 a 1837 apontando que restaram as seguintes irregularidades sem justificativas o pagamento de juros e multas decorrente de recolhimento previdenciário em atraso no valor de 10.178 reais e 99 centavos e de multas de trânsito no valor de 766 reais e 16 centavos totalizando 10.954 reais e 15 centavos e a realização de despesas com concessão de diárias sem emissão prévia de empenho de acordo com o artigo 60 da lei federal 4.320 de 64 o ministério público por meio do seu procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou as folhas 1842 a 1844 é o relatório do senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado conselheiro José Ibarra com a palavra o nosso procurador João Enzido obrigado senhor presidente conforme o senhor viu este processo após a fase do contraditório restaram as seguintes irregularidades pagamento de multa por atraso do recolhimento do INSS no valor de 10.178 reais e 99 centavos e de multas de trânsito no valor de 766 reais e 16 centavos além disso pagamento de diárias sem empenho prévio as alegações dos gestores é que a secretaria da fazenda não repassava os recursos ao depasa em razão da queda da arrecadação estadual a análise técnica procedida por este tribunal informa que não existe prova do alegado pelo gestor e que o gestor deve priorizar o pagamento de tributos a fornecedores com essas considerações o parecer ministerial da lava do procurador Sérgio Guilherme Mendonça é considerado irregular a prestação de contas fora analisada e pela condenação dos gestores ao pagamento a devolução da quantia de 10.954 reais e 15 centavos acrescida de multa sanção dosada até do plenário consoante hipótese prevista no artigo 89 e os dois da lei orgânica local este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o relator conselheiro José Guimar obrigado senhor presidente em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que na análise técnica restaram apontadas duas irregularidades pagamento de juros e multas decorrentes de recolhimentos previdenciários em atraso e as multas de trânsito totalizando 10.954 reais e 15 centavos e a realização de despesas com concessão de diárias sem emissão de prévio empenho em desacordo com o artigo 60 da lei federal 4.320 quanto aos pagamentos de juros e multas pelo recolhimento em atraso em cargos sociais no valor de 10.178 reais e 99 centavos o gestor justificou que o recolhimento extemporâneo ocorreu em virtude da insuficiência de recursos próprios da autarquia a qual depende de repasse financeiro do poder executivo estadual para recolher tais encargos assim na mesma linha de entendimento do plenário desta curso de contas no julgamento do acordo 12.437 de 2021 considero que o pagamento de juros e multas por atraso no recolhimento de encargos quando não for constatado da negligência do gestor configura falha formal no que diz respeito aos pagamentos de multa de trânsito no valor de 766 reais e 16 centavos por ser de pequena monta deixamos de pedir a sua devolução seguindo a jurisprudência do TCU no acordo número 2.439 de 2017 da relatoria do ministro Bruno Dantas julgado no plenário em 9 do 10 de 2019 que assim diz a baixa materialidade do débito e a ausência de comprovação de outras irregularidades atribuídas ao gestor permitem o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas com quitação em relação a emissão de empenho após a realização das despesas com concessão de diárias embora considerada uma prática contábil não recomendada esta custa de conta tem entendido que a emissão de empenho após a efetiva realização da despesa não importa por si só a irregularidade das contas salvo se resultar da inviabilidade de posterior pagamento em razão da inexistência de orçamento que não é o caso assim sendo voto por julgar regulares com ressalvas a prestação de conta do departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA referente ao exercício de 2016 e responsabilidade do senhor Edvaldo Soares de Magalhães diretor-presidente no período analisado com fundamento no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 de 93 valendo como ressalva o pagamento de juros e multas decorrentes de recolhimento para imprenciar em atraso e das infrações de trânsito e B pela emissão de emissão e pela emissão e como ressalva também a emissão de empenho após a efetiva realização da despesa com concessão diária após as formandades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro voto excelência está definida a nova jurisprudência deste tribunal inclusive corretamente o nobre relator citou o acordo onde nós deixamos de cobrar devolução por multa de 2 milhões e 300 então correto está o nobre relator com o novo entendimento da corte de que atraso nos encargos não é irregularidade resta pagado também não é e a partir de hoje nem a ausência de extrato na prestação de contas também não é então com esse novo entendimento acompanho na íntegra o voto do novo relator conselheiro conselheira Dulce com o relator excelência conselheira Nalu Gouveia com o relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator agora são os processos da nossa relatoria eu passo a condução dos trabalhos ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro muito obrigado seu presidente bom dia a todos meus novos par do Ministério Público e dando prosseguimento aos nossos trabalhos passamos a pauta com o processo 133 203 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra obrigado conselheiro Valmir Ribeiro nobres conselheiras procurador conselheiro Antônio Jorge Malheiro tratam os autos aqui da análise para senhor presidente senhor relator me permite uma questão de ordem pois não pois não pois não esse processo ele foi incluído e retirado de pauta na sessão 1394 e eu observo que desta publicação não constou o nome do advogado senhor Erivaldo José Costa de Castro ou AB Acre 4111 que constava na na pauta anterior e também não consta o nome do senhor Diego Tales Carvalho de Barros que é um dos aprovados no concurso público dentro das vagas pertinentes juntamente com Thaís Bringuete Amaro que consta na pauta então em razão dessas duas omissões eu consulto a vossa excelência se prossegue com o julgamento do processo ou se em razão das omissões uma vez que as partes não foram cientificadas da sessão e assim não puderam exercer eventual direito de sustentação oral em plenário eu agradeço o alerta nobre procurador e eu retiro de pauta para as citações obrigado dos interessados eles já foram citados vossa excelência só para a inclusão na pauta do nome dessas pessoas que constava da pauta anterior e não consta dessa e foi acrescido dois terceiros interessados por determinação de vossa excelência mas só consta um aqui na pauta obrigado pois não vamos bem assim passamos ao processo 138 659 continuou como relator nobre conselheiro Ronald Polanco quem conceda a palavra eu vou solicitar para julgar conjuntamente os processos da ordem da pauta o 20 e o 22 por tratarem de de pedir de revisão e ambos tem a mesma decisão após ouvir o nobre procurador e o pleno ouço o ministério público de contas de acordo senhor presidente meus nobres pares julgar em bloco o processo 20 e o 22 conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheira do Cineia de acordo de acordo de CNS ok muito obrigado conselheiro do Cineia de acordo conselheira Nalu Maria de acordo senhor presidente conselheiro Ribão Atendade de acordo senhor presidente conselheira Maria de Jesus de acordo excelência muito obrigado com a palavra o nobre conselheiro relator processo 20 e 22 pois não nobre conselheiro Valmir Ribeiro tratam os autos o primeiro é o 138.659 é é análise de um pedido de revisão proposto pelo senhor José Manuel Dourado de Oliveira ele era ex-presidente é ex-presidente da Câmara Municipal de Tarauacá é uma decisão do acordo 10.711 barra 2018 plenário prolatada nos autos do processo eletrônico 138.655 era uma prestação de conta como citei da Câmara Municipal de Tarauacá o processo físico é o 20.024 o pleno na ocasião por maioria ao proferir o acordo já citado julgou a prestação de contas do exercício 2014 da Câmara Municipal irregular sem aplicação de multa o senhor Manuel Manuel Dourado José Manuel Dourado de Oliveira após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 93 a manifestação da segunda IGCE as folhas 1468 a 1475 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento parecer ministerial as folhas 1481 1482 é o relatório do senhor presidente uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo 138 659 falta o primeiro falta o segundo agora não se vossa excelência quiser uma palavra eu posso sim mas eu acredito que é da Prefeitura Municipal de Santa Rosa considero lido o nobre procurador vai fazer os relatos faço um voto só no final uma palavra ao ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente com relação ao primeiro processo 138 de 659 que trata de um pedido de revisão do senhor José Manuel Dourado de Oliveira presidente da Câmara Municipal de Taroacá em 2014 que teve suas contas julgadas irregulares por este tribunal em razão de inconsistências contábeis no demonstrativo de licitações de contrato em desacordo com o modelo previsto na resolução 87 de barra 2013 deste tribunal na ausência de controle interno e na não prestação de conta das verbas indenizatórias o gestor alega que enviou o novo balanço patrimonial e a prestação de conta das verbas indenizatórias afirma que o que foi omitido no demonstrativo de licitações de contratos foram as contratações por inexigibilidade e as compras diretas cujos valores estavam abaixo do limite para a licitação e que não implantou o controle interno da unidade por falta de quadro próprio de pessoal a análise técnica procedida por este tribunal observa que o novo balanço patrimonial acostado não corrigiu a diferença no valor do patrimônio líquido constante dos balanços de 2013 e 2014 ou seja o saldo final de 2013 não confere com o saldo inicial de 2014 além disso o demonstrativo encaminhado somente agora desatende ao princípio da oportunidade uma vez que os lançamentos devem ocorrer na data do fato e não posteriores em outro exercício continua incompleto o demonstrativo de licitações de contratos e com relação a prestação de conta das verbas indenizatórias faltou comprovar a quantia de 50.400 reais com essas considerações neste processo o parecer da Laura da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido de revisão mas no mérito pelo seu não provimento com relação ao processo 138 536 que também é um pedido de revisão só que desta feita pelo senhor Rivelino da Silva Mota prefeito de Santa Rosa do Curuz inconformado com a multa que lhe foi aplicada por este tribunal no valor de 3.570 reais por não ter cadastrado no sistema de licitações e contratos da corte os pregões presenciais 1 a 9 de 2016 e a concorrência 1 de 2016 o gestor alega desconhecimento quanto ao manuseio do sistema e que não existe mais as pendências a análise técnica procedida por este tribunal observa que das 10 licitações omitidas só 4 foram cadastradas no licor que foram os pregões presenciais 1, 2, 4 e 5 de 2016 os demais continuam omissos com essas considerações o parecer ministerial neste processo também é pelo conhecimento mas no mérito pelo não provimento do pedido de revisão estes são os pareceres senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado passamos ao nobre relator com a palavra do nobre relator para proferir o seu voto senhor presidente nobre conselheiro e conselheiro eu acompanho na íntegra o parecer ministerial são os votos para estes dois processos em votação conselheiro analu maria com relator senhor presidente conselheiro ribamá trindade acompanho os votos senhor presidente conselheira maria de jesus com relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos dos votos do nobre conselheiro relator passamos ao processo 132 147 continua como relator nobre conselheiro ronald polano por quem conselha a palavra obrigado presidente é a prestação de contas da controladoria geral do estado referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018 a responsabilidade é o senhor geordano simplício geordano controlador geral do estado e francisco da chaga sobrinho contador adriana meirelles da silva controladora interna respectiva a época é o relatório preliminar da área técnica a folha mil as folhas mil 303 a mil 315 sugeriu reprovação das contas é citações as folhas mil 319 do contador mil 320 do controlador e aqui acompanho também as cestidões as folhas mil 321 a mil 323 na defesa é apresentada por francisco da chaga sobrinho e pelo jordano as folhas mil 340 a mil 626 depois mil 629 a mil novecentos 111 em relatório conclusivo as folhas mil 937 a mil 939 acatou parcialmente as justificativas de defesa opinando que as contas fossem julgadas regulares com ressalva parecer ministerial a folha mil 443 a mil ou mil 943 a mil 947 é o relatório é o relatório senhor presidente muito obrigado com a palavra o ministério público para o seu pronúncio e a mesa obrigado senhor presidente senhor presidente neste processo de prestação de contas da controladoria geral do estado de 2018 foi constatada após a fase do contraditório a realização de despesas sem empenho prévio é a informação que foi fornecida pelo próprio gestor consoante nota explicativa assinada pelo chefe do departamento de administração e finanças a diretoria administrativa e financeira deste tribunal analisou a questão mas não aprofundou a análise não disse quais são os processos para a gente identificar quais são as responsabilidades nem qual o volume de recursos estava envolvido nem se houve empenho de despesa de exercício anterior em 2019 referente a esse exercício que está sendo analisado em 2018 ou seja todas aquelas questões de não realização de despesas sem empenho prévio e já consta inclusive de processo julgado nessa sessão e que o Ministério Público também da lava do procurador Sérgio Cunha Mendoza que foi o mesmo que deu parecer nestes autos já fez uma longa abordagem a respeito mas diante das omissões verificadas neste processo a falta de informações excepcionalmente neste processo o parecer ministerial pela regularidade com ressalvas da prestação de contas hora analisada é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado passamos ao relator para proferir o seu voto senhor presidente o voto é o mesmo do entendimento ministerial regular com ressalva e pela recomendação a origem para que observem nas próximas edições da espécie as formalidades previstas nos artigos de 60 e 61 da lei 4.320 barra 64 pela notificação dos responsáveis do resultado deste julgamento em seguida pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente passamos a votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro o silêncio eu acompanho o voto do nobre relator mas não pelo mesmo entendimento do doutor parquê porque se houvesse uma ausência de empenho e se tivesse irregularidade com o réu confesso dizendo que aconteceu e fez isso em 29 processos e nós na auditoria não conseguimos sequer encontrar um ou nós somos muito ruins ou isso não é importante não é por essa razão mas exatamente porque depois na hora de fazer o pagamento a situação foi regularizada por isso eu entendo que é regular com ressalva e sendo assim acompanho o voto do conselheiro relator é como voto conselheira do senhor benício com relator excelência conselheira nao maria com relator senhor presidente conselheiro riba maternidade com relator excelência conselheira maria de jesus com relator excelência a decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relatou passamos ao processo 137 607 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra obrigado presidente trata-se de procedimento aberto para apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestível de informações e descumprimento à resolução TCE barra C 87 barra 2013 é o segundo trimestre 2020 a responsabilidade é o senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre relatório preliminar de análise técnica as folhas 18 a 19 e o conclusivo 40 barra 42 após a citação o responsável apresentou defesa as folhas 27 a 29 parecer ministerial a folha 47 com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de processo de responsabilização do senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior presidente da Aleac e razão do atraso das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais da Assembleia Legislativa do Estado referentes ao segundo bimestre de 2020 conforme exigência do parágrafo primeiro do artigo segundo da resolução TSEAC número 87 de 2013 citado o titular a resposta acostada confirmou o envio da matéria somente em julho de 2020 isto posto concordamos com a sugestão da aplicação de multa de que trata o inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica local este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira muito obrigado com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto está desligado o microfone de vossa excelência trata-se de procedimento aberto para apurar responsabilidade em face do não envio o envio intempestivo de informações em descumprimento aqui a resolução já citada 87 de 2013 ao segundo trimestre de 2020 a responsabilidade é do senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre em relatório conclusivo a área técnica opinou pela aplicação de multa em face do atraso no envio das informações previstas na resolução já citada os meses março e abril de 2020 foram enviadas com atraso superior à tolerância de cinco dias permitida pela ata de reunião para unificação das decisões das matérias de competência das câmaras devidamente citado o gestor apresentou defesa alegando que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre detém a tarefa primordial de zelar pelas contas públicas com o órgão fiscalizador da administração pública estadual por representação popular e neste sentido mantém o compromisso com o estrito cumprimento das normas emanadas pela Igreja Costa e Contas estadual contudo estamos vivendo um momento a nível mundial em que a pandemia do coronavírus pois tal pandemia nos obrigou a uma situação de isolamento e o distanciamento social mudando assim nossa rotina de trabalho onde buscamos adaptar o home-off ocorrendo sem o envio dos arquivos do segundo trimestre do segundo trimestre de forma intempestiva pois somente em julho de 2020 os problemas de nível técnico em home-off foram parcialmente instalados saneando assim o descumprimento conforme consta anexo o envio das remessas de março e abril de 2020 aqui é uma transcrição da defesa do presidente da Assembleia compulsando os autos denota-se que de fato o responsável descumpriu aqui o comando resolutivo pelo envio intempestivo das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais dos meses de março e abril 2020 encaminhada somente em julho que a rigor ocorreu o descumprimento aqui da nossa resolução 87 barra 2013 todavia analisando o SIPAC verifica-se que o gestor encaminhou as informações dos demais meses do exercício 2020 de forma tempestiva exceto aqui os dois meses já citados entretanto é importante citar que a penalização do gestor pelo atraso seria um excesso de rigor pois conforme as justificativas apresentadas na defesa e colecionadas acima não podemos deixar de levar em consideração a pandemia onde praticamente todos os entes estavam em processos de adaptação de adaptação de suas estruturas com muitos servidores trabalhando de forma remota vale frisar ainda que nos autos não há comprovação de prejuízo à administração pública e na análise em face do atraso dessa dessa forma é e em face do exposto e considerando a situação de uma situação excepcional né ante a pandemia do coronavírus voto pela não incidência de multa ao gestor no processo sob análise é então o nosso voto é apenas pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TC 87 barra 2013 sob pena de responsabilidade e após formalidade de estilo pelo arquivamento usado é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro estamos abrindo uma nova regra então vamos ver se a gente entende porque tudo que nós decidimos da nova regra temos que estender a todos os outros as informações tinham que chegar aqui dia 30 de maio eu me lembro que eu peguei covid dia 15 de maio e eu me lembro também que este tribunal criou por portaria as prorrogações de prazo então se as prorrogações de prazo que eu não tenho aqui de memória devia ter estado na instrução albergarem esses 60 dias não haveria por que comprar a multa senhor conselheiro malheiro só lembra foi não excelência primeira prorrogação que veio pela portaria era 15 dias 15 dias perfeito só que aí ela eu acredito até que esses 15 dias foram prorrogados por mais 15 dias mas eu acredito que tenha iniciado em abril não foi? foi pois é então assim acredito que em função disso isso deveria ter vindo para a instrução para nós analisarmos a partir das datas em que nós prorrogamos os prazos quem estivesse de fora para analisar se é 5 dias se é 60 dias porque nós temos multa de 3.570 14 mil ou podemos também adotar a situação de não dar multa mas aí nós não aplicaremos mais multa para ninguém durante a pandemia então isso que nós temos que definir mas mantendo o critério antigo eu acredito que pelo menos a multa de 3.570 atingiu o gestor então nesse sentido uma vez que não não consegui ver a prorrogação dos prazos todos para dar os 60 dias eu aplico multa de 3.570 ao gestor é como voto senhora conselheira do senhor benício com essa mesma dificuldade senhor presidente de não identificar os prazos eu também voto pela aplicação de multa de 3.570 conselheira Nalu Maria senhor presidente eu peço vista eu não consigo porque tenho que dar uma olhada na ok conselheira conselheiro Riva Maternidade aguarda a nobre conselheira trazer o voto dela conselheira que eu voto após o pedido de vista nobre conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência vou aguardar o voto vista então tudo bem após ter votado nobre conselheiro relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro e conselheira Jusmeia Benício conselheira Nalu Maria pede vista do processo conselheiro Ibama Trindade e conselheira Maria de Jesus aguarda o voto da nobre conselheira revisora assim passamos ao processo 137 do 825 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra obrigado presidente tratam os autos da inspeção aberta em decorrência da comunicação interna 389 barra 2020 da DAFO que é a nossa diretoria de auditoria financeira e orçamentária sugerindo aqui a abertura de processo de inspeção para acompanhar o cumprimento das decisões deste tribunal em face dos artigos 165 e 166 e o seu parágrafo único no âmbito da Prefeitura Municipal de Plástico e Caixa sobre a responsabilidade do senhor sob né responsabilidade responsabilidade do ex-prefeito senhor Gedeon de Sousa Barros assim em razão dos fatos narrados na comunicação interna já citada em pesquisa realizada pela área técnica foi constatado o não cumprimento das decisões do TCE bem como não foi encaminhado quaisquer manifestação documento ou documento que justificasse o não cumprimento dos acordos por parte do ex-prefeito de Plástico Castro o responsável o senhor Gedeon de Sousa Barros à época dos fatos foi citado as folhas 14 a 16 no entanto ficou inerte conforme certidão as folhas 17 o parecer ministerial as folhas 21 é o relatório senhor presidente palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhor presidente quando este tribunal de contas emite uma corda condenando um gestor e se esse gestor é de município um prefeito de município a decisão do tribunal é um título executivo e a execução desse título é de competência desse município onde houve a condenação de reparação do erário do dano causado do erário este processo visa exatamente isso verificar se a prefeitura municipal de plato de castro fez ou não a cobrança executiva das decisões desta corte de contas relativas a restituição do erário lá na prefeitura de plato de castro regularmente citado o senhor Gedeon Souza Barros quedou-se inerte ou seja ele não atendeu ao pedido deste tribunal de contas com essas considerações o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é pela aplicação de multa ao gestor por desobediência injustificada a decisão deste tribunal com sua autorização incerta no artigo 89 inciso 4º combinado com 32B inciso 3 e 75 da lei orgânica da corte e alternativamente uma dessas duas sugestões a primeira prosseguir na instrução do feito ou não sendo esse entendimento do plenário pelo arquivamento do processo ante a inexistência dos pressupostos válidos para o seu desenvolvimento regular uma vez que não houve instrução consoante disposição do artigo 485 inciso 4 do código de processo civil de aplicação subsidiária consoante dispõe o artigo 172 do regimento interno local este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto com a palavra o nobre conselheiro relator senhor presidente como bem já colocou o nobre procurador e a área técnica concluíram que o ex-prefeito senhor Gedeon de Souza não informou quais medidas foram adotadas para o cumprimento aqui dos dos previstos nos artigos 165 e 166 e o seu parágrafo único do regimento interno deste tribunal diante disso eu adoto aqui o pronunciamento ministerial votando pela aplicação de multa no valor de 3.570 reais em desfavor aqui do senhor Gedeon de Souza Barros ex-prefeito município de Plástico e Castro a época dos fatos aqui com fundamento do artigo 89 inciso 4º da lei complementar 38 barra 9 3 em face da ausência de informações no cumprimento dos débitos apurados no período 2017 a 2019 conforme relação de acordo no anexo 1 do relatório técnico pela notificação do responsável do resultado do presente julgamento determinar ao atual gestor para que promova a cobrança dos débitos apurados por esta corte conforme anexo 1 do relatório técnico pela notificação da DAFO para acompanhar a presente decisão e finalmente pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência excelência esses processos eles se destinam a a ação de tornar efetiva as decisões deste tribunal então foi cobrado do prefeito que ele apresentasse as execuções do seu período de gestão 2017 e 2019 e ele sabiamente ficou calado né porque ele não não fez mas no entanto ele prevaricou e aqui o que nós devíamos fazer se é 2017 ou 2019 o ato dele e nós mandamos para ele a relação eu acho que nós deveríamos fazer a quantificação dessas decisões que nós pedimos que ele fizesse as ações e pedir a devolução de 100% porque são provavelmente dele ele não fez as ações de cobrança e notificar o atual gestor para que as faça à medida que o atual gestor porque a multa ela é inócuo não vale nem a pena a gente fazer é melhor ele pagar a multa do que ele fazer as ações de cobrança que no caso dele são milhões então nós então nós deveríamos ao atual então quantificar e pedir a devolução do anterior então continuar o processo em aberto para tornar efetiva a decisão e notificar o atual para fazer as ações de cobrança à medida que o atual for fazendo as ações de cobrança nós vamos deixar de cobrar do anterior eu acho que isso seria mais efetivo e aí nós teríamos então uma resposta àquele que se pretende que é da efetividade das decisões desse plenário é com o voto conselheira do Senado Início é só uma explicação do doutor João na lei senhor presidente eu estou solicitando que o nobre o prefeito atual faça a cobrança a diferença com relação ao voto do conselheiro Malheiro seria que na medida em que ele ele cobrasse judicialmente isso porque elas 17 e 19 são todas do prefeito que deixou de responder porque era ação de cobrança provavelmente em cima dele então nós faríamos o total já daríamos um título agora porque ele deu prejuízo de novo à prefeitura porque não fez ação de cobrança e aí com o novo à medida que o novo for fazendo as ações de cobrança nós vamos retirando essas decisões do outro acho que isso seria um modo até de pressionar que as ações sejam efetivadas pelas PGMs que elas não fazem essas ações as medidas municipais queria só ver com o doutor João ele falou que o processo não foi destruído não sei se eu não entendi direito o seu parecer sim excelência o processo visava aferir se tinha sido cobrado ou não como o gestor não prestou nenhuma informação e a DAF não baixou a inteligência não tem nenhuma informação que diga se foi executado ou não a multa que está sendo aplicada é pela desobediência do gestor em responder ao tribunal mas o Ministério Público propõe alternativamente que se prossiga no feito ou se extinga por inviabilidade do prosseguimento uma vez que não foi instruído o processo o conselheiro Malheiro já pede diferente que prossiga o processo cobrando a totalidade dos valores que deveriam ser objeto de execução do gestor que foi omisso em promover a execução e à medida que o novo notificando o novo gestor para que promovesse as execuções à medida que essas execuções propostas meu voto é o mesmo entendimento do Ministério Público porque se nós dermos só a multa porque ele não atendeu nós não resolvemos o processo então o ideal é que o processo prossiga para que a DAF vá em busca disso aí entendeu para que a gente saiba esse montante porque só a multa não vai resolver a questão o montante nós já dissemos porque quando nós mandamos para eles as relações do acordo nós já dissemos quanto é que era o montante e olha você tem esta e esta e esta decisão do tribunal que pediu esta devolução assim 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 e que você não fez a ação de cobrança então os montantes são nossos foram definidos até pelo tribunal na hora de colocar então já faz é isso conselheiro a diferença nossa aqui é que com relação ao voto do conselheiro malheiro é que aqui já consta como já consta o montante nós mandamos para ele no anexo 1 é o que o conselheiro malheiro diz é somar isso e solicitar do atual prefeito que é o que eu estou pedindo a cobrança então é o mesmo voto do conselheiro malheiro é o mesmo voto do conselheiro malheiro o meu é o mesmo voto do conselheiro malheiro podemos não não está perfeito a colocação que eu tinha a devolução né mas a ação de cobrança para o novo prefeito e para o velho não colocaria a multa mas pediria até a devolução eu retiro a multa e peço a devolução excelências uma questão de ordem inclusive para esclarecimento seria interessante evitar a questão do bis em idem cobrado o gestor anterior a devolução integral do recurso pressupõe a inviabilidade de cobrar novamente essa dívida porque ela estaria prescrita ou tal nessa hipótese eu estaria de acordo mas se a gente está pedindo que o novo gestor faça a cobrança né eu concordo com a afirmação do conselheiro malheiro que o gestor anterior em tese cometeu prevaricação prevaricação é crime é matéria afeta ao ministério público comum e à esfera judicial talvez a notificação para lá e a multa pela desobediência né então talvez a solução devesse caminhar nesse sentido para evitar o enriquecimento ilícito da administração obrigado excelente ficaria bom essa posição do novo procurador está perfeita multa pela desobediência encaminhamento ao ministério público ministério público e ao novo prefeito para fazer as ações de cobrança ficou ficou coerente e aí está com o voto do conselheiro polanco do novo aqui e ficou ajustado foi enviado ao ministério público perfeito ficou 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 encaminhamento ministerial não tem nenhum problema encaminhamos lá e fazemos a somatória ficou 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 bom ficou bom que aliás já está no anexo 1 do pedido né só então o conselho e o encaminhamento ao ministério público né encaminhamento por causa da prevaricação perfeito muito bem eu acompanho o voto então do nobre relator conselheiro da mesma forma a conselheira do siné benício de araújo acompanhou no mesmo sentido só uma pergunta procurador você mantém a multa né de 3.500 a multa passe a existir e a devolução também sim excelência o voto é exatamente de vossa excelência acrescido do encaminhamento ao ministério público do estado para as providências que entender adotar então tudo bem conselheira Nalu Maria é depois que reuniu tudo voto com a maioria com todos conselheira conselheiro Riba Maternidade acompanho o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 123 942 continuou como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra senhor presidente da mesma forma eu solicito aqui o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 25 a 28 todos de aposentadoria já ouvi o ministério público da primeira vez e meus nobres pares assim faço a palavra ao meu nobre conselheiro relator a palavra conselheiro relator do processo 25 a 28 senhor presidente todos são aposentadorias o primeiro é da senhora Miriam Rocha da Costa a segunda é Maria Gorete Bezerra a terceira aposentadoria José Maria Moreira do Nascimento e o a quarta aposentadoria é do Antônio Leal da Silva relatório os relatórios técnicos respectivos nos autos e o ministério público opinou também nos autos são os relatórios senhor presidente uma palavra do ministério público para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente nos quatro processos o parecer ministerial é pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal são os pareceres senhor presidente a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos está desligado o microfone do parecer ministerial é pela legalidade e resista as aposentadorias conforme as respectivas instruções técnicas é encaminhar o Acre Previdência e notificar os interessados as partes interessadas dos resultados do julgamento e por último arquivamento dos autos em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Sine Benício com relatório senhor conselheira Nalu Maria acompanho os votos senhor presidente conselheiro José Ribamá Trindade acompanho os votos senhor presidente conselheira Maria de Jesus com relatório excelência decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator e esgotado os processos da larga do nobre conselheiro relator em falta passamos a presidência ao nobre conselheiro presidente para prosseguir os trabalhos com os meus agradecimentos nós que agradecemos conselheiro Valmir Ribeiro pela condução dos trabalhos agora temos um expediente que é uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Capixaba eu solicito aqui a a nossa secretária Érica para fazer a leitura bom dia a todos a presente consulta bom dia a presente consulta foi formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Capixaba senhor Hamilton Cunha da Costa e ela se resume a dois questionamentos o primeiro ele pergunta a prefeitura municipal de Capixaba pode atualizar o valor pago a título de auxílio alimentação tendo como base as correções do IPCA sem desrespeitar a lei complementar 173 de 2020 e o segundo é possível utilizar o IPCA para atualização dos valores referentes aos salários dos funcionários da educação municipal sem desrespeitar o congelamento dos preços a presente consulta ela não veio acompanhada de parecer jurídico mas ela menciona que a assessoria jurídica emitiu sim um parecer o parecer 04 de 2021 e ele coloca apenas o extrato a conclusão desse parecer jurídico os senhores querem que eu leia as conclusões as conclusões ela já consta no documento que foi disponibilizado a todos ok obrigado ouvimos o nosso procurador João Enzido obrigado senhor presidente senhor presidente conforme se ouviu o senhor Hamilton Cunha da Costa presidente da Câmara Municipal de Capixaba consulta esse tribunal se pode fazer a correção do valor que ele paga como auxílio a alimentação dos servidores da Câmara uma vez que permanece o mesmo valor nos últimos quatro anos e se também pode corrigir os salários pagos pela pela Câmara segundo o índice do IPCA e ele faz a consulta tendo em vista os impedimentos trazidos pela lei complementar número 173 de 2020 conforme também se ouviu ele noticia que o órgão de consultoria jurídica local deu um parecer sobre a questão dizendo da impossibilidade do que ele está consultando o presidente da Câmara é autoridade legítima a matéria de competência do tribunal noticia o parecer jurídico da entidade consulente mas se trata de caso concreto e este é um impedimento para que a gente possa receber consulta nesta corte o tribunal não pode se manifestar sobre matérias que ele vai julgar posteriormente mas a corte tem nesses casos tem admitido a consulta para respondê-la em tese sem prejuízo do caso concreto então sendo esse o entendimento da corte em razão do que já foi decidido em dezenas de outras consultas pretépticas em que também se trata de casos concretos se a corte entenderia por bem receber a consulta e responder em tese é o parecer senhor presidente está desligado o microfone de vossa excelência ah desculpe passamos a palavra ao conselheiro Valmi Gomes Ribeiro eu recebo como consulta senhor presidente para responder em tese conselheiro antônio Jorge Malheiro da mesma forma excelência conselheira Dulce igualmente conselheira Nalu Gouveia recebo como consulta senhor presidente conselheiro José Ribamar também senhor presidente da mesma forma conselheira Maria de Jesus igualmente excelência pelo recebimento ter resposta em tese então recebemos a consulta agora passamos as comunicações com a palavra o procurador João Isidro nada a comunicar excelência conselheiro Valmi Ribeiro nada a comunicar senhor presidente só agradecer a todos e a Deus conselheiro Antônio Jorge Malheiro da mesma forma excelência cumprimentar a todos que nos acompanharam nada mais a comunicar conselheira Dulce meu obrigado a todos e um bom dia obrigado por vir conselheira Nalu Gouveia quero também agradecer a todos principalmente quem estão nos ouvindo e um bom final de semana senhor presidente igualmente conselheiro José Ribamar obrigado senhor presidente também nada a comunicar só agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar presente nessa sessão agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aos servidores que proporcionaram a realização dessa sessão parabenizar pela condução do seu trabalho e desejar a todos um dia abençoado conselheira Maria de Jesus nada a comunicar excelência da mesma forma nós temos só agradecer todos aqueles que contribuíram para o sucesso e realização desta sessão agradecer o nobre procurador conselheiras e conselheiros e não haver nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo convocando outra para dia e hora regimental e convocar o conselheiro e vai a a a